Eu pedi aqui a Felipe Pra pegar o link e mandar aqui pro Serrinha Rock Porque a galera já tá aqui falando Cadê o link? Cadê o link? Aí Olá Felipe Deixa eu ver se já tem alguém por aqui Pronto, tudo certo Tá me ouvindo, Legão? Normal aqui Tá me ouvindo? Pronto Pronto Fala aí Vou fazer sem fone Tá tudo certo Tá tudo certo É, eu vou ficar com fone Porque Daniel pode querer me atrapalhar em algum momento aqui É, pronto Beleza Ó, Legão Já temos aqui algumas pessoas Vou dar meu boa noite aqui Pra quem tá chegando É... Vamos começar mais uma live Serrinha Rock Eu sou o Renan Lopes Pra quem ainda não conhece E aí Nós temos aqui já Algumas pessoas Já entrando A galera vai chegando E hoje mais um convidado especial Pra gente bater um papo aqui É... Temos aqui Temos aqui Vitor Gordo Mandar um salve Já tá falando aqui Bonita bandeira Vitor já, né Flamengo Inclusive ele foi expulso do grupo de rock Da última vez Por causa do Flamengo E foi você que expulsou Eu expulsei Eu expulsei Tudo chato da porra Ah, pra porra Mas foi o Petrus que falou Foi o Petrus que falou Você tá na hora de remover Eu falei Pode, deve Tchau Já foi Já foi E foi o Petrus que pediu pra colocar É... Ana Paula Tá falando aqui também E quando não aguentou Eu falei Ana Paula, minha digníssima Já tá falando aqui Ó, gostou da bandeira Flamengo Ah, sim, sim Ó, Flamengo Leone Leone tá por aqui Gordo Fredo Roberto é Flamengo Sem cumada É... Roberto é Flamengo Sem cumada Deixa eu abrir aqui Minha Aguste Minha breja Geladíssima Maravilhosa É, Jean Vou beber por você Viu, velho Vai lá, meu irmão Minha Roda Tá fazendo um subo Pra mim ali, velho Enquanto a galera Tá chegando Então, deixa eu bater um papo Aqui com a galera Antes É... Galera Pra quem ainda não tá Não tá ligada Aguste Tá patrocinando, né Tá apoiando aí O Serrinha Rock As nossas lives E o nosso combustível, velho Tem coisa melhor, velho Do que um combustível Desse aqui Rapaz Uma cerveja artesanal Aqui, feita aqui em Serrinha Tô bebendo aqui uma Vou começar a beber Uma session IPA Maravilhosa Feita aqui na Serra, viu E eu vou falar aqui É... Vou passar o contato Daqui a pouco Da Aguste Também E mandar um abraço aí Pra... É... De mansinho Mandar... Mandar um abraço Pra os apoiadores Anunciar aqui Os nossos apoiadores De sempre Que a galera Primeiramente É, velho Porque eu acho que Essa galera É esse grupo E esse Serrinha Rock Esse grupo Serrinha Rock É essa galera Que tá sempre presente Aqui nas lives Eles são os nossos Principais apoiadores E aí entra Vitor Gordo É... Retado Burger Com o Felipe É... Aí o Tupimentel Com o blog Aí o Tupimentel Dando uma maior força Pra gente Landinho também Tá sempre dando uma força Pra gente Com o Cisó Notícias Sim, sim E a gente vai ter A Aguste Aguste aí Patrocinando aí Nosso combustível Pra as lives Vou querer um Aguste E quando chegar em Serrinha Opa, ó Saúde Essa é a live Serrinha Rock Pra quem Tá chegando E eu sou o Renan Lopes E vamos começar Aqui agora Eu vou apresentar O nosso convidado Já temos aqui Algumas pessoas Lobisomem É... Laioli já chegou por aqui Vandessa Minha irmã Que tá lá em Santa Catarina Eu sempre falo isso, né Tá longe de mim É pra... É... Godofredo Godofredo Laioli tá chique E... Hoje nós temos Aqui o nosso convidado Que é uma lenda Nosso convidado É uma lenda Literalmente É... Mas um importante personagem Da nossa cena Cheio de boas histórias Pra contar O cara tem história Pra caramba Já troquei umas ideias Aqui é meu amigo E a gente já vem conversando E eu já sei Que o cara tem história Pra caramba Pra contar É... Um dos fundadores Do fã clube Power Slave É... No início da década De 90 Ainda tava comendo cocô Nessa época Logo assumiu Sua paixão Pelo contrabaixo Fazendo parte Das bandas de rock Da cidade De algumas bandas De rock da cidade E passando a contribuir E apoiar a nossa cena De diversas formas É um cara super atuante Super ativo na cena Senhoras e senhores E o bate-papo de hoje É com a lenda Lobisome E aí, lobi? Cadê? A câmera tá me enganando aqui E aí, galera? Salve, salve a todos É... Tava falando Tava tentando fazer Que lá ele tá chique Lá ele fazia Missangas de capim Agora tava fazendo Missangas de algas Que agora ela é formada Pela urna Meu irmão Tá brincadeira? É... Tá por aqui Já tá na resenha Pois é, Jean É... Ó, pra quem Pra quem não sabe Eu... É... Porque tem gente aí Que pode tá entrando E falar Pô, Jean, quem é Jean? Jean é o lobisomem, certo? E eu chamo mais de Jean Do que lobisomem Lobisomem, né? É, eu vou tá chamando Das duas formas É... Jean, eu vou começar aqui Com a primeira pergunta Tá? Que é uma pergunta Você gostou? Primeiramente Você gostou do... Da... Você ligou na associação Que eu fiz? Ei, lenda, lobisomem Você é uma lenda, velho Você é uma lenda Do rock and roll Sim, sim Eu vou com mais 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 Leonei Volta e meia Aparece algumas mensagens Lobisomem Aparece algumas notícias Assim, né? Lobisomem, não sei o que Não é parente meu Não tem nada a ver com isso Eu sou de Serrinha Esses caras aí É de outro plano Leonei já falou Uma pérola aí Já, não foi, velho? Não, eu tô dizendo Isso que eu falei Eu leonei Que eu leonei que gosta de fazer Ah, sim, sim Essas coisas Essas peças da coisa de Leone Lobo Conta pra gente, velho Você é um cara das antigas Você presenciou aí O rock and roll de Serrinha Assim Muito das antigas Bem nos seus primórdios E primeiramente Eu quero que você fale pra gente aí Como é que o rock and roll Ele chegou até você, velho Na sua vida Quando foi isso Eu digo em relação Somente à música Não à cena de Serrinha Entendeu? A música rock and roll aí Como é que foi isso, velho? Sim, sim A palavra é sua Rapaz, é assim, velho É O rock mesmo Assim na minha vida A influência foi dentro de casa mesmo Não tem quanto Uma pessoa que bastante Me influenciou musicalmente Foi Minha madraça, né, velho? Perdi minha mãe logo cedo Meu pai casou de novo Minha madraça Sempre escutou música dentro de casa Não tinha quanto Eu ia lá A radiolazinha 2 e 1 Ela tocava certo Roberto Carlos Sempre Aquela sempre gostosa Sempre gostosa Ainda escutou muito Então, sim, velho Eu cresci ouvindo música dentro de casa Com minha madraça e com meu pai Meu pai tinha aquela vertente Estava de tudo Viu os vinil de meu pai lá Com Alceu Valença Morar Moreira Era Pepe O Gondo Pepe Consuelo As coisas que meu pai tinha dentro de casa Era isso aí, viu, velho? Então, sim A música também foi de berço E o rock Rock mesmo Foi a primeira vez que eu escutei rock Na minha vida também Na verdade, assim Eu curtia muito Michael Jackson Gostava de Michael Jackson Que era aquele som pop Anos 80 tinha essas coisas, né? Então eu Fazia dancinha? Fazia dancinha? Claro mesmo Fazia dancinha Botava aquelas As luvinhas brancas Pra fazer o break Tinha mais de break Dançar break Vamos dançar break Era essas coisas Entendeu? Então assim Quando eu comecei a ouvir rock Foi quando Aquele rádiozinho de madeira Lá em casa tinha um rádio de madeira Meu irmão Que só pegava Só conseguia sintonizar A rádio difusora Que hoje é continental E aí eu nunca esqueci A primeira vez A música que eu escutei Foi Sonífera Ilha Sonífera Foi a primeira música Que eu escutei assim Que eu piquei todo Boa, meu irmão Fiquei louco com aquilo ali Então assim Minha pegada foi essa Depois vinha O sobrinho de minha madraça Que vinha o de Salvador Alexandre César Essa turma aí Sonífera Ilha tem uns casinhos Tonífera Ilha tem uns casinhos Isso também É Sonífera Isso mesmo E aí já morreu Sobrinho de minha madraça Já É Quando os caras vieram de Salvador Já vieram já também Com um K de vinil Debaixo do braço E Chamavam a minha madraça de Tita Tita, Tita Deixa a gente escutar aqui Esse disco aqui Aí eu pulo Os caras chegaram com Titãs Com Blitz Paralamas RPM Os caras chegaram com essas coisas Aí eu falei Porra, o que é isso aí Que eu não conheço Quero escutar essas coisas Aí começaram a me escutar Só que aquele negócio Os caras iam embora Levavam os discos Ficaram sem tempo Para escutar Aí tinha que escutar O que rolaria de casa mesmo Entendeu, velho Sei que aí Nessa brincadeira Isso foi anos 80 Os anos 80 83 84 Por aí Entendeu A partir de 9, 10 anos de idade Aí sei que aí Acho que foi 86 Que inaugurou a Morena FM E aí que começou a ter A gente começou a escutar Outras coisas também Novas Novas músicas Entendeu E mas assim O rock que eu conhecia Era esses daí mesmo Não conhecia Rock Porque às vezes passava Todo domingo Tinha um quadro No Fantástico Que mostrava um clipe novo Que mostrava um clipe novo Aí eu via Clipe Eu lembro que passou Um clipe daquela Ahá Entendeu Passou Outra coisa que eu não posso Deixar de esquecer Que foi um marco Para mim Acho que para a minha geração toda 85 Rock in Rio Aquilo ali Aquilo ali Meu irmão Eu lembro que o meu pai assistia Primeiro Rock in Rio Foi um marco Aquilo ali Então a gente Assistia aquilo ali Via Escorpio Entendeu Ruim É As bandas E aí começamos A mudar um pouquinho Foi que eu conheci Barão Vermelho também Entendeu Isso tudo Coisa dos anos 80 mesmo Então eu mesmo Eu não tinha Esse acesso E não acho que Não só eu Acho que muito Da minha idade Naquela época Não tinha tanto acesso Até Vai ter um vinil Você acontece Doze anos de idade Você tem um vinil Alguém tinha Querida de presente Eu não tinha Mesmo se você Quer vir presente Você não tem De escutar Você tem que Escutar as coisas Que seu pai Só me escuta Entendeu Então você não Tem aquela idade A importância Dos nossos pais Eu sei que eu comecei Assim a ter Nossos pais Eu acho que Quando eu comecei A escutar mais Teve nisso Já foi no final Dos anos 80 Certo Que eu comecei Muito Por causa De Leone Eu lembro que eu fui Na casa de Leone A primeira vez Leone tava com o violão Lá tocando Brasileirinho Meu irmão Que ele ficou Na minha mente Eu lembro que o Smec Dava Vamos lá Leone tá tocando Violão agora Correu toda Molecada toda Descalço Sem camisa Pra Carte de Leone Pra escutar Leone tocar Brasileirinho Entendeu Era Outra coisa assim Da minha época Outra lembrança boa Que eu tenho Mas Mas assim Também tem Outro Sim Fale Aí outra Coisa boa Também Foi quando Eu já fui estudar Também No ginásio À tarde Tinha aquela galera Que já Também que já Ouvia muito Essas coisas E Outra lembrança Boa que eu tenho Foi quando Teve um carnaval O carnaval Micareta E veio uma banda De fora E no triolétrico A banda tocou Bichos escuros Quando eu vi Aquele negócio Se fudeu Falei Que doideio Bicho Os escuros Tão triolétrico Em Serrinha Bicho Chegando Na escola Quando acabou Micareta Só se falava Dessa música Você viu lá O cara Todo mundo Se fudeu Que rock Não sei o que E aí eu falava Não isso aí é titãs Isso aí é titãs Só que eu não tinha Como eu falei Eu não tinha disco Quem me salvou Em relação Até assim A titã de disco Foi massa Eu lembro Quando eu fui estudando Comercial Minha irmã Fez assim Minha irmã Mas ela também Fez assim Tem um cara Aqui na minha sala Que gosta muito De titãs também Vou pedir pra ele Gravar pra você Uma fita cassete Meu irmão Foi a Primeira fita Cassete Foi essa Que foi a do titãs O Bullback E meu pai Tinha me dado Um rádio cassete Se eu tirasse a fita Já tocava titãs Porque só tinha aquela ali E era 24 horas Aquilo da lei Não tinha Pra outra coisa Pra escutar Eu sabia as letras De seguida Assim A música Uma atrás da outra Eu poderia entrar Certinho Virava a letra Fita cassete E aí Brother Tome titãs Pra dentro Sei que depois Eu fui Comecei a andar Também Aí já no fundo Tudo bem Com Roma Polícia Que é Roma PM Que é meu primo Eu chamo de bizonho Comecei a muito Ir pra casa de bizonho Já na casa de bizonho Aí já começava A escutar muito O vídeo Eu lembro que Meus primos Chamam de meus primos Nato César Alexandre Gregório Que eu chamo de Isaías Me deram Um vinil de titãs O Do Bec Também E me deram Se eu não me engano O televisão E aí eu fui Pra casa de bizonho Pra escutar Isso aí Chegou Tinha uns discos de engenheira Aí ficava aquela briga Pra escutar Engenheiros Pra titãs Depois conseguimos Algumas fitas cassete Pra escutar também Guns N' Roses E Bob Dylan Só que eu Sempre era aquele cara Chato, radical Quero titãs Quero titãs Quero titãs Quero titãs Um pouco Balão Vermelho Mas Minha briga era Que só eu ia titãs Entendeu? Esse foi o meu início Do rock E voa assim Anos 80 mesmo Entendeu? Então você foi Você foi bombardeado Por vários lados Rádio Influência da madrasta Dos pais Vinícius Primos Enfim Cara Então Você foi cercado E na década de 80 Que o rock and roll Tava Isso Na década de 80 Vem E assim Tinha as novelas Também As novelas Também passavam Eu lembro que passava Léo Javi Tinha Hoje é comentarista Futebol Léo Javi Tinha banda de rock Não lembro da banda de rock Léo Javi Tinha Léo Javi Também já fazia carreira solo Mas Léo Javi Também tocava Tinha aquele hit Tinha um show Do Chacrinha Nos outros sábados Também Então a gente também A minha idade Que permitia Escutar Era isso Não tinha Não tinha Faustão Faustão 89 90 Eu acho Mas assim Programa de TV A tarde Que tinha pra escutar Era Era Chacrinha Então Chacrinha Também foi Acho que Não só pra mim Foi uma grande influência Pra galera aí Dos anos 80 Nossa Negão A gente Tem aqui Tem aqui Tem uma galera Chegando mais aqui Temos aqui Média de 17 A 20 pessoas A galera vai chegando Aos pouquinhos Deixa eu ver Godofredo Laioli Ailton Pra você saber Porque você Você só vai ter acesso A esses comentários aqui Quando você acessar Depois Isso pelo notebook Viu Você vai conseguir Ter acesso A esses comentários aqui Carolzinha Minha cunhada Deixa eu ver Que mais Ele falou aqui Patrocina só Renan Fico indignado com isso Manda pro convidado Auguste A cerveja Já falei Não tô Não tô Podendo beber Esses tempos Tô aqui no soco do limão Que a Roberta fez Colacimento de igreja Uma vez Supendo limão Mas Quando eu cheguei É voqueroso Meu irmão Quero minha goxa aí É Pois é É assim Renan A continuidade Né véi Isso Sim Daniel 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 Carvalho Mandou aqui Grande lobisomem Sangue bom Ah Ah Daniel 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 Carvalho É meu vizinho aqui Do condomínio Flamenguista Também aqui Também curte Um bom vizinho Também de leve Aí Tá sempre Boa Pois é Sim negão Então Anos 80 Foi isso aí O rock'n'roll Chegou pra você Desse jeito Tem mais alguma coisa Pra falar disso aí Nessa parte Desse jeito Conte aí Tem mais alguma coisa Isso aí Valeu A boa lembrança Foi isso aí A casa de bisões A casa de bisões Que eu falo Que chama bisões Que meu primo Eu só sei chamar de bisões Mais de 30 anos Andando junto aí É Roma Roma PM E é muito pra casadores Escutar E aí Viramos Viramos Zoando aí Vanildo Falou aqui O trio Novos Bárbaros Tocava muito rock Nessa época Novos Bárbaros Era quem saiu Sim Nossa Vai Nido Nido Eu vi descobrir Nido Que vida mais velha do que eu Eu achava que liderava Da verdade Mas aí o dia tirou Pô velho Tô fazendo anos 50 Falei Porra Desculpa Nessa época Eu tinha 12 Eu já tinha 16 Então Eu sempre dei muito Mais lembrança Do que eu Entendeu Mas eu lembro Que chegava No trio De Serrinha Tocava rock Na praça Ele falou aqui Quem tocou Novos Bárbaros E Netinho Que tocaram Bicho Escruto Netinho Aquele Netinho De Salvador Foi ele Ah Massa Eu não lembro Quem foi 86 Eu tinha 11 Para 12 anos Mas ficou A música Ficou na mente Entendeu Então Nido Como você falou Nido Tem uma boa lembrança Nido Nido Os caras falam Você é um enciclopédia Meu irmão Vocês não conhecem Nido Vocês não conhecem Márcio Leone Filadélfia Cristiano Esses caras Enciclopédia Esses caras Os caras são De fuder Nido tem uma boa lembrança Tem muita dúvida Eu ligo pra ele Nido Tá o banda Assim Tá o ano Massa Mas aí a gente vai ter A galera aqui A galera tá sempre lembrando Refrescando A galera tá sempre Refrescando a memória Da gente aqui Nas lives Sempre A gente sempre deixa Passar alguma coisa É Sim Aí chegou nos 90 Aí você Entrou no fã clube Ambição loira Como que é isso aí Foi Foi Chegou nos 90 Primeiro eu virei Menor Ambição loira Era um fã clube De Madonna Entendeu Mas era assim Era uma tribo Que tinha de todos De tudo De tudo De tudo lá Tinha assim Só Madonna Tinha galera que curtia rock Galera que curtia pop Curtia de tudo Então assim Foi quando eu virei Menor predício da Vale E aí eu conheci Falando sobre rock Um cara chamado Claudio Nassi Ele E aí Você curte rock Você escuta Ramones Ramones? Que é isso Ramones Você escuta rock E não conhece Ramones? Caralho Eu falei Porra meu irmão Minha presente E aí fiquei Com esse negócio Ramones também E aí depois Eu comecei A ter uma liberdade O pai saiu de casa E aí nessa liberdade Foi que eu comecei A sair à noite E estudava à noite Tinha uma galera Massa da minha sala Lá Que estudava muito Raul Seixas Que eu conhecia pouco Raul Seixas Muitas são nomes E eu Como é que diz Como você falou Conheci a turma Da Ambição Eu conheci a galera Da Ambição Foi quando eu conheci Alfredo Eu conheci Totonho Piru Rony Maurício Filho Jovi Calmon Que era o vocalizador Lá no Neime Entendeu? Eu conheci essa galera Porque acho que ia ter Um carnaval em Serrinha Eu sempre confundo Carnaval Mas ia ter uma festa Dessa em Serrinha E eu queria participar Sair no bloco Que eu sabia Que ia ter o bloco Da galera da Ambição Um perrengue da porra Para entrar nesse Foto da Ambição E Alfredo Me olhou com a cara De Esse cara é Mauricinho Que eu cheguei de moto Lá com 17 anos Já com uma moto Do ano Porra, esse cara aqui Quem é esse cara? Eu sei que Consegui entrar E aí consegui entrar E aí Essa brincadeira Foi quando a gente Começou a ter também A ir para a Frição Aí na Frição Eu comecei A conhecer mais bandas Essa brincadeira Da Frição Ir para a Frição Todos os sábados É Uma subida Da Frição Assim O Rony falou Negão, velho Tem um cara aqui Nesse barzinho Está fechado Mas se você Presta atenção Esse cara Todo sábado Está escutando Titãs Eu como Todo sábado Vamos lá Vamos Quando chegamos lá A porta estava fechada O cara lavando lá dentro Escutando o Titanomaquia A gente bateu 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 Levantamos Ele E aí Liga aí Quando eu não Era Nido Ele Pô Você está escutando Titãs A gente pode Entrar para Estudar também Nido Pô Cara Vocês gostam de Titãs Também Cara Porra Que massa Entra aí Pronto Nesse dia Amizade Praticamente Trinta anos Com Nido Aí meu irmão Entramos E estamos Comendo água Com Nido Pô Não vou poder Ver o que eu estou Lavando Mas Vendeu Cachaça Para a gente Ficamos lá Bebendo Já fomos Travadei Rony Comendo água E aí Esse barzinho De Nido Virou um ponto Também Todos os sábados Eu e Rony Piru A gente tinha Todos os sábados Para lá Já no final Da tarde Porque De manhã O pessoal Os magarefe Estavam sempre Lá Bebendo Aquele povo Lá Então a gente Cheava para Ir de tardezinha Nem de tarde Porque a gente Escuta nossos sons E aí eu lembro Que Porra Eu nunca esqueci Uma coisa Que mais coisa Foi o tempo Cheguei lá Sozinho Nido Fico Pô Tô com a letra Que eu fiz Essa noite Que letra Olha para aqui Olha aqui Eu nunca lembro De fazer chamar 30 de agosto Aí Nido Me explicando Todo Nido Quem bate um papo Com Nido Se não aprender Sobre rock Pode desistir Pode esquecer Do mundo Perdeu de ano Perdeu de ano Aí Nido Chegou lá Desclicou Toda a letra Porque Aí ele me falou Não vou criar uma banda O nome da banda Vai ser cabrunco Irmão E eu já tô Com várias letras Porra E eu falei Porra Vai criar uma banda De rock Aqui Foi também Outra coisa De outro mundo Para mim E aí Nesse anos 90 Vem Cristiano Para a Metal Center Também Aí a Metal Center Também já foi Outro marco Para mim Eu saia Ia lá Comprar A Cintacassete Cristiano Não tinha Eu quero isso aqui Que eu descobri O pessoal lá Da Vale Zé Filho Outro cara Na Vale Doce Zé Filho Hein Cristiano Uma loja Naquela É uma loja De disco Cristiano Tinha uma loja Chamada Metal Center Porra Na Uma galeria Que tem aí Do Café Tangará Porra Não Acho que é Café Tangará Sei lá Acho que é Café Tangará Eu compro Café Tangará Tem uma galeria Cristiano Não Na mesma rua Que Lido Trabalhava Na rua Da Frisson No Calçadão Não tinha Um negócio De Café Tangará Tinha uma galeria Ali Cristiano Não tinha Uma loja Chamada Metal Center Vendia Camisa Boné Broche Fita Cassete Venil Essas coisas Então eu ia Sempre para lá Descobri uma coisa Alguém me falava Eu ia lá Cristiano Estou querendo Isso aqui Comecei Isso Comecei E aí Essa brincadeira Comecei a conhecer Mais coisas do rock Eu lembro Que Cristiano Quer isso aqui Aí Crisinha Conseguia Para mim E assim A Frisson Teve Outro Grande Marco Para mim Foi quando Cristiano Fez uma festa Na Frisson Sem bandas A gente vai chegar lá Preto Como é que é? Aí você já está Entrando na parte Que você já Teve o seu contato Com a galera Com a cena Não é isso? Aí você já começou A ter contato Com a galera Isso foi Isso foi Isso é Foi o primeiro contato Com a galera Da cena Foi isso aí 92 91 92 E foi aí Que você falou 92 Você falando Foi aí Que a gente Depois disso aí Pronto A gente andava Muito com a galera A gente andava Muito com a galera Da ambição Deu assim Só que Alfredo fazia Ótimas festas Gostas festas Só que eram Festas eletrônicas Botava um rockzinho No final Para dizer assim Vou alegrar vocês Que vieram também Não vou mentir O forte Era o eletrônico Entendeu? Então Então assim Eu chamo Rony Por Rony Cristiano já fez Uma festa Só de Só de mecânica Só de rock Tem o fã O clube Raul 6x Isso aqui Mas De Jó Da Candelabra De Cristiano Bruna Esses caras aí Os caras bem mais avançados Bora criar um fã Clube de rock Para a gente também Para a gente ter uma representação A Rony Porra Bora Bora Fizemos a reunião Juntou a galera toda Se reuniu E aí Fundamos o fã Clube Pós-Slave Foi no final 92 Por aí Fizemos o fã Clube Pós-Slave E Aquela Tipo Associação Que era Para todo mundo Pagar por mês Não sei o que Que ninguém pagava Porra nenhuma Ninguém pagava Porra nenhuma Ela Era um clube De alguma Não sei se você Não sei se você Chegou a falar O fã Clube O fã Clube Pós-Slave A gente ficou Naquela dúvida Vamos fazer Pós-Slave Que clava seu nome E aí Descubrimos Que eram escravos Do poder Acho que nem 18 anos de idade E aí Fizemos O Ed Na frente Da camisa Botava na manga Da camisa O Ed Do Iron Man Naquanto A gente fez A reunião Fizemos Uma votação A galera escolhe Esse nome Pós-Slave E escolheu O Ed Que passei O símbolo Da gente Não lembro porquê Sei que eles foram Escolher isso aí E aí Teve o primeiro A galera Com o rock Começamos aí Todo mundo Junto E aí Teve o primeiro Show com bandas Que é uma coisa Que ninguém sabe O primeiro show Com bandas Cheguei na frente Da frição E não entrei Ninguém sabe disso Todo mundo Achei que eu tava Lá no banque No meio Mas não entrei Cheguei na frente Com o Bizon Mandei entrar E aí Ele falou assim E aí Bizon Bizon Olhou pra Porra, negão Galera Mas Vamos pra Morena Bela Que a gente tem Uma segura Lá esperando a gente Aí Entramos Se vir Pra Morena Bela Pra comer água Com as meninas E acabou No outro dia Eu só vi Peru Me chamando a atenção Porra, Bizon Você não foi Porque a gente Onde ouve E eu com um sorrisão Aqui em cima Pô, meu irmão Outro lugar Perdi esse show E aí No mesmo ano Que é Outro mar Perdi Perdi Os caras E outra Os caras Só falavam Da banda Peste Burbônica A banda Peste Burbônica O baterista Jorge Tava usando Um colar Cheio de dente E os caras Porra, velho O baterista Com colar Sem camisa Com colar Cheio de dente Que não sei o que Porra, foi mesmo Foi Porra Você perdeu Você perdeu Porra, você perdeu Já era E aí Como tinha o fã clube A proposta do fã clube Era também fazer som Fizemos o nosso primeiro show De rock Do fã clube Que fizemos Mas é aquilo, velho A gente não registrou A gente não fez foto A gente não fez cartão A gente não fez porra nenhuma Tinha um cara chamado Júnior Serigrafia aí Na Na rua Das abóboras Ali Perto do Onde Lulú Vende gás Ali descendo E aí Júnior Fui fazer as câmeras Do fã clube E ele falou Se tem fã clube E coisa e tal Bora fazer um show De rock Bora Bora Vamos fazer uma banda E aí Brother Trouxemos Ninguém sabe Disse aqui Estou lhe falando Que poucas pessoas Vão lembrar Trouxemos A peste bubônica De novo E a primeira vez Que a Uno Selvagem Tocou isso A primeira vez Que a Uno Selvagem Tocou a peste Foi o fã clube Que trouxe Entendeu Que foi ali No espaço Chamado Espaço TNT No fundo do banco Do Bradesco Aí agora Você imagina Tinha tudo Para dar errado Fizemos o show No domingo De tarde Todos os organizadores Doas fivetes De 16, 17 anos Que era e o Rony Eu tinha acabado De vencer Não, 17 Não, já tinha 18 Na verdade Tinha acabado De sair Menor Aprendiz Junto com Junto com Junto com Junto com Junto com Junto com Peguei Minha poupança Que era Tinha sido Meu fundo de garantia E minha rescisão Que meu Aprendiz Era contratado Então eu tinha Direito Do fundo de garantia E rescisão Peguei Esse dinheiro Todo Investi Nesse show Paguei O som Paguei Palco Já tinha Um palco Amontado Mas paguei Aluguei O som E Junto Fez Bora fazer O som Bora Aí botamos Lá Não lembro Se a discípula Estava Mas a Médiniz A Ulo E a A Ulo E a Peste Bulbônica E Junto Ficou De intermediar Todo mundo Que ele pegou Do telefone Com o Cristiano E com o Charles Que era o baixista Da cabrão Que era amigo Dos caras E aí Vieram Quando chegou Chegou a Ulo Chegou sem um baterista E a Peste Bulbônica Sem um guitarrista Que era guitarra e voz E aí Fiz Porra Vamos fazer como Não Já estamos aqui Embora tocar Aí sei que os caras Se juntaram lá E botaram o Jorge Que era o baterista Da Peste Bulbônica Pra tocar Num dia Pra não ficar Nesse tocar Juntou Tipo um mini Ensaio rapidinho E os caras Tocaram Tocaram E cantaram Com as músicas Da Peste Bulbônica Também Que foi o primeiro show Da Ulo Esse show Velho A gente tem um marco Foi aquele Os caras chamaram Não sei o nome dele Era aquele negão O negão que trabalhava Num vagão som Que era outro espaço Que tinha Aquele vagão som O negão trabalhava Ele foi dar um moche Viu a galera Dar um moche Ele deu um moche Passou todo mundo Se arrebentou No outro dia Tava lá xingando Todo mundo Que ninguém segurou ele A gente Porra velho Você passou direto Entendeu E assim velho O show Foi de fuder Só que tinha aquele negócio Não ganhamos dinheiro nenhum Na verdade Eu perdi todo o dinheiro Júnior me chamou Júnior Tem uma galera chegando Mas não tá entrando Porque Olha o nome da banda Que a gente trouxe Ulo Selvagem Porra Que porra é Ulo Selvagem O que significa Ulo Selvagem Peste Bulbônica Ninguém quer entrar Bora botar a banda Imagem pra tocar aqui Aí Rony virou pra mim Porra velho Não tem nada a ver A xé com Com rock Não sei o que Eu falei É velho Não tem nada a ver não Júnior A gente não vai conseguir Tirar o nosso dinheiro de volta Ainda tem que pagar isso Tem que pagar aquilo E aí ele me comprou o show Falou Vamos fazer o seguinte Eu vou comprar a sua parte do show E eu vou botar a banda Pra tocar E vou ganhar esse dinheiro só Você quer? Quer me vender a sua parte? Eu falei Não Eu vendo a minha parte Mas não quero Associar o nome do fã clube A banda de axé E aí ele comprou Minha parte em camisas Vou te pagar Com camisas do fã clube Me deu 10 Foi 15 camisas do fã clube Eu vendi essa camisa Pra galera Não recebi o dinheiro da galera Pra variar Pra variar Não recebi o dinheiro da galera E aí Foi a minha primeira experiência E única com o fã clube Pós-légio Assim de fuder E aí isso foi em 93 94 fiz o tiro de guerra 94 fiz o tiro de guerra 94 fiz o tiro de guerra Não lembro se teve show de rock Eu lembro que teve um reggae de rock No fundo do tiro de guerra Que esses caras Cristiano O irmão de Júnior Cabeção aí O Cristiano Lesma Baleia Esses caras fizeram um reggae No fundo do tiro de guerra Chamaram os atiradores Pra comer os atiradores Destruir o tiro de guerra Toda essa galera aí Esse de 94 Não pode ser esquecido Esse reggae desses caras Mas e aí Você tá me falando Fale Mas você Você não tava Você tava no tiro de guerra Ou você tava no reggae Não Não tava Nem no tiro de guerra Eu ia pegar serviço No domingo É quando eu peguei No serviço No domingo Tava o corpo da guarda Tudo mexado A TV As quebradas Não no chão Os caras tinham detonado Dos atiradores Tudo bem Eu tava lá No livro O comandante Tinha sido meu primo Roma Bison Tinha sido o comandante Ele tinha botado Do livro lá E falaram Porra Não os caras aí Mal trabalho Pra pegar não sei quem Lá de cima do muro Pra descer bêbado Escada Aquela galera do rock Que aí Você conhece aí agora De chamou Não sei o que Porra Foi mesmo Não tem nada a ver com isso Eu tava em casa dormindo Até fui pegar a porta Do meu serviço Mas Foi difícil Com certeza Com certeza O BO Foi perdado Pra esse povo aí É Já Tem uma A galera aqui Tá comentando pra caramba Tem vários comentários aqui Eu tô ouvindo você falar E ao mesmo tempo Também Eu olhando aqui A galera comentar Vou ler alguns comentários Aqui Pra você ter acesso Cara Vanildo É nido Eu não sabia Que Vanildo era nido Tu não sabe Que Vanildo é nido Não cara Não sabia Vanildo é nido E as vezes As vezes Eu erro também Eu não chamo de Vanildo Nido tá sumido Nido tá sumido Dos grupos Nido tá sumido O cara se O cara se afastou Tanto é que eu tomei um susto Tá dando Descansamente Eu bati o papo Ele é bom A saúde Tem hora Tem hora que as redes sociais São tóxicas demais Entendeu Então o cara tem que dar uma façada Pra dar uma Respirada De verdade Mas ele tá aqui Dando as contribuições Aqui Várias lembranças Rogério Asso Que é um grande brother Da gente E que ele cobrou Sim Ele falou aqui Lembro de Jean e Júnior Gordo Ouvindo Planet Ramp Foi a primeira vez Que eu vi a banda Em 98 Aí Nido Aí eu já li Aí Adriano falou aqui Jean sempre me prestava o baixo Para fazer as gravações Inclusive da Charcot Gravei o baixo Com o baixo dele Léo Quero ouvir a história Da GFB Já já Vai ter muita coisa aqui Muito papo Pra gente Vai ter muita coisa A gente tá aqui A gente tá aqui No ano de 93 94 E você vem E aí como é que foi Você aprender Aprender E aí Pra você aprender Um instrumento Um instrumento musical Como é que foi o lance De você aprender Como eu lhe falei Eu inventei uma banda Inventei uma banda Com pisões Inventamos uma banda E tem uma banda Não sei por que Inventamos isso E aí nessa brincadeira A gente via A gente Meu pai tinha um comércio Na URB A gente via sempre Filadelo Passar de moto Pra Cidade Nova Pra aprender música Com o Lindus Eu não sei se era com o Lindus Mas ele passava sempre Ele e o irmão do Junei José Leito Júnior A gente chamava de Bob Na escola A gente chamava de Bob Eles passavam direto Aí via Os caras estão aprendendo música Bora aprender também Miséria Bora Consegui um violão Impressado com um tio meu Levei pra Jivalda Capoeira Pra reformar Jivalda reformou o violão E aí Quem ensina Quem ensina Quando ensina Quem ensinou Foi Alexandre Esse primo de Salvador Ensinou E eu não Tinha jeito Ele falou Então aprenda contrabaixo Que é quatro cordas só Tu vai aprender com mais facilidade Ele tá bom Então eu comecei a escutar Mais contrabaixo Tentar aprender E aí Quando eu fui morar Em Salvador Passei uns seis meses Morando em Salvador Lá eu conheci Uma galera também Do rock E os caras Tinha um cara Que tinha contrabaixo Tinha que Eu tô dentro de casa E aí eu comecei A tentar tocar contrabaixo Com esse cara mesmo Lá Ficou o primeiro contato E aí brother No final de 94 Maurício me liga brother Maurício me liga Negão velho É Agora Dia 13 Ó Eu pesquisei isso Outro dia Batendo papo com o Cristiano Dia 13 de janeiro Uma sexta-feira Sexta-feira 13 95 Cristiano Ô Cristiano É Maurício me liga Velho Venha Que vai ter um show De rock Aqui em Serrinha Vai tocar A banda de Lido Vai tocar Junto A Madness Vai tocar E a Nume Vai tocar Que a banda Que eu fiz Com Perna Com Bob E Cristiano Né Com o sempre Na bateria E eu quero que você Venha pra cantar Música Polícia Velho Eu quero que você Venha pra tocar Música Polícia Eu quero que você Venha pra cantar Aí foi que eu resolvi Voltar pra Serrinha Aí voltei Fui lá Pro ensaios Na casa dele De Junei Cantei a música Polícia Não cantei não Gritei a música Polícia Pra caralho Só gritei de gritar E fomos pro show Da Cabrunco Chegou lá Um show da Nunei Cabrunco E Métrico Não sei se era Métrico Ainda ou se já era Charcon Então E aí fomos Chegamos lá A Nunei me tocou A música Pegue Pegue na minha Eu quero que você Pegue na minha Rapaz Tocou essa música E aí Eu gritei pra caralho A música De De Titãs Cristiano Tocou bateria E cantou a música Obrigado Nesse dia também Você vê como Era as coisas da gente E depois tocou A Cabrunco A Cabrunco Foi aquele negócio Porra Aquele Pra mim foi um Pancada na moleira Mesmo assim Falei Porra Lito voltou pra Funda Falou o que ia fazer E fez mesmo Posso dizer assim Que banda de rock Assim próximo Foi aquele amor À primeira vista Vendo 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 O final do Bruno Cantar Oi, tudo bem Como é o nome dele Filadavos cantar A música do Gangrena Gasota Filadavos cantou A música do Gangrena Gasota Não lembro Fouca Fouca Grécia Fouca Grécia É agrede pra caralho Um negócio assim Fouca aquela Tosqueria linda Daquele dia ali Aí sei que Ficou Nesse negócio aí Renan Tocou Surgiu Maurício Surgiu com o vídeo De Maurício Pra eu Fazer parte Da Noname Ô velho Venha tocar Na Noname Bob não tá Afim de tocar mais A gente quer um baixista E a gente soube Que você tava Mexendo no violão Venha tocar Aí foi aí Que eu entrei Na Noname A gente reformula A Noname toda Começamos a tocar Com o Ricardo Na bateria Já na casa De Ricardo Lá no quarteiro Que Ricardo tinha Aí íamos pra lá Ensaiar Era eu Judei Maurício Ricardo E Gildo Que hoje mora Em Telfilândia Gildo Que morava na Ures Que era o segundo Do guitarrista A Noname Aí começamos A fazer os ensaios Lá E aí Você lembra de mim Nesses ensaios Pequeninhos Pequeno Lembro de você Por isso Eu lembro Que eu falei Então com o Ricardo Ricardo não lembrava Que a gente saiu Uma vez do ensaio E vocês estavam Jogando bola Na lateral Ali do lado E tinha um cara Adulto Já querendo jogar Bola no BD E vocês Perturbando Aí saiu E o Ricardo E a gente falou E o Ricardo Foi o que eu Véi Véi E vocês Acabou o baba Porque vocês tinham Parado de jogar bola Para o baba Porque Aí vocês falam Não velho O cara aqui Quer jogar no meio da gente Quer dar falta forte Arrecadou Véi Porra o seu tamanho Para os meninos aí Coisa e tal Ah vou jogar Não vou Não vou Pera aí que você vai jogar agora Peguei a bicicleta do cara Joguei por cima do muro Da Coelba Vai pegar sua bicicleta Lá Queira de você E vai dar baba De ninguém Que mais Arrecadou Que nada Vai embora O cara pulou o muro Para pegar Pulou o muro Não fez a volta Lá para a Coelba Para pedir a bicicleta E aí foi embora Lembro de você Tem essa lembra de você Salvou Salvou a galera E eu lembro de vocês Nesses ensaios Eu lembro dos ensaios Lá no Ney Eu lembro Eu tenho muitas Eu tenho muitas fotos Desses ensaios Mas são as fotos Que não dá para mostrar Não dá para mostrar Porque são as fotos Dictosas Adquirindo cabelo Os cabelos lá em cima Fazendo careiras Arulhos Ricardo de Tinha uns cabelão Grande Louros Fazendo Meu irmão Um cara de toscurir Esse é essas porra quieta Aí Eu vejo o Cristiano Da peste Vem, manda essas fotos Falei, nada Você é louco Eu postei uma foto Com o gêmeo Da peste bubona Outro dia No Instagram Aí, meu irmão Os caras fizeram 500 Me encerrei Até me compararam Até com o Silvano Salles Os caras me compararam Falei, ah Vou postar minhas porra Mas não Era na casa Da minha tia Era na casa É isso Era na casa Da minha tia Um cartão É Massa E aí Eu sei que nessa brincadeira Da Noname Fizemos um show Da Noname Que foi na 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 Brisa do Leste O nome, né Brisa do Leste Que tem ali na Rua do Tamarém Sim, sim É Fizemos um show Da Noname ali Não íamos fazer O nome Não está no cartaz Só o Poente, né Só o Poente, né Só o Poente Ou não Só o Poente Já foi outro Já foi outro Só o Poente Já é outro Já é outro O Quando O Mas assim Esse Cristiano fez E não botou Nem botou nosso nome no cartaz Só fez Ó, vocês tem que tocar Vocês tem que tocar Você já não sabe Tem que tocar Aí nesse dia Júlio Ele não foi tocar É só tocou A gente Nós quatro Eu Eu Gildo Ricardo E Maurício Fomos tocar lá E Eu peguei o contrabaixo Emprestado Sejam Os ensaios Faziam os ensaios Com violão Os ensaios Não tinham baixo Faziam ensaios com violão E aí Eu peguei o contrabaixo Emprestado de Charles Charles me emprestou Com o contrabaixo O contrabaixo Só tinha três cordas Aí vai eu Com o contrabaixo De três cordas Para Para tocar E aquela porra Grandona Diferente Do Do violão Me batendo E eu pedi Aquele apoio A Márcio Márcio E Márcio Começou a dar risada E porra Se o baixo Totei três cordas Porra Que porra é essa Totei três cordas Como Não Quebrei a corda Não O cara já me deu Assim Faltando uma corda Mas qual é as músicas Tal música Tal música Ele fez Não Só vazar as duas Primeiras mesmo Se não se preocupe Não Toca a tua porra Aí Aí fizemos Essa doideira Depois Teve esse show Do Top 8 Também Que a Noname tocou Que o Pós-Leve Que fez Na verdade o Pós-Leve Fez Mas quem arrecadou Tudo Tudo mesmo Foi o Ricardo O Ricardo Foi a perda de patrocínio E tudo E aí toda Toda semana A sorveteria A sorveteria Do meu pai Tá lá no patrocínio Eu tenho esse cartaz Ele era pra trazer Eu tenho esse Eu tenho esse cartaz Até hoje A sorveteria Do meu pai É um dos patrocínios Você me mostrou A sorveteria Do bom A sorveteria do seu pai O escritor do meu pai Toprou Toprou O limitado Topou a topografia O negócio assim Projetos limitados Também Foi Porra Foi massa Isso é que a gente Chegou a frisar Aí a cabrunca Era pra tocar Acho que o Nito Precisou viajar Não tocou Fizemos Fizemos uns ensaios Na verdade Cristiano cantou Cristiano era Totonho Você é feio assim mesmo Ou tá parecido Chupando limão Porra assim Era a música Que Cristiano Tocava direto Essa música Tocamos Uma loucura Loucura Foi isso aí Aí sei que depois Acabou Acabamos aí Aí eu inventei Uma banda Com o Petrúcio Inventei de ter Uma banda Com o Petrúcio Fomos comprar Até bateria E tudo Lá no Matador Chegamos lá Bateria 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 Pinguim Que Cristiano Tinha uma bateria Que isso De Cristiano As peles Tudo De Raio X De tórax Petrúcio Começou a bater Pra pra Não afundar Lá o cara Botou Não, não, não Sai da minha bateria Pelo amor de Deus Compre a primeira bateria Aí o cara Criou um valor Que eu não valia Aí eu falei Legal, não dá não Não compramos Aí eu virei pra perto Só Petrúcio Não vai dar certo Banda Não vai dar certo Você como baterista Sua família Todo mundo canta Beirinho canta Sua mãe canta Já ouvi seu irmão Nova Novozinho Novozinho Cantando É Novozinho Cantando Vai cantar também Vai procurar cantar Que eu sei Que vai ser Você vai ter Mais estrutura Do que baterista E aí tomei um susto Pois é Petrúcio Não achar Cobre Entendeu Fez o certo É velho É Ainda bem Que ele não deu O filho Ainda bem Que ele não deu Petrúcio Era meu parceiro De cachaça Nessa época já Nessa época Era Petrúcio Trabalhar Naquela loja Uma loja Lá na praça Que seu nome agora Na praça Queria vender Camisa Da Cravalera Pra gente A calça verde Da Hedley Que ele oferecia Todo mundo Essa calça verde Da Hedley Bermuda da Ciclone Não, não era Lugo Magazine Não Era outra loja A Lugo Magazine Era mais pra fundo Era um antigo Foi o banco Econômico Foi o banco Econômico Foi a Secretaria Da Fazenda Hoje aí Encerrando a praça Ela tem uma academia Em cima Ela fica bem na esquina Pra ir pra Lugo Magazine Esqueci o nome da loja Ele trabalha Na sua loja A gente passava Ele gritava Chega aí Chegam as novidades Da Cavalera Pô, eu tô com a calça verde Da Hedley Que é de fuder Eu sei que no final Quem comprou essa calça Foi Cristiano Certo? E aí, velho E assim, velho Não deu certo Essa banda Depois já veio Quem me chamou Pra fazer banda Me chamou, não Eu entrei de intruso Me convidei Pra fazer parte Da Birgulinhos Fiquei sabendo Que aquele O Hélito Que tinha saído Não era mais o baixista Aí eu cheguei Na Molina Bela Tava Ailton O Deming Eu nem tinha Muita amizade Com ele na época ainda Ele chamou Tô sabendo Que você tá Passando no baixista Ele falou Tô o que ele falou Não, os caras me falaram Acho que o Maurício O Maurício me falou Você tá Passando no baixista Ele falou Não, velho E aí, quer fazer parte Eu falei, quero Começa a música Ele falou Só tem música própria Não tem covers, não Aí eu fui lá Pro mercado Que derrubaram O mercado municipal O guitarrista Que é o primo dele Fui lá E levei Eu já tinha o contrabaixo Aí eu levei O cacho pra lá E aí o Kel me passou as músicas Dentro da barraquinha Que a mãe de Kel Tinha um barraquinha lá Aí me passou as músicas E aí, brother No domingo Fui pro ensaio Chegamos no ensaio Tocou as músicas Tudo Aí pronto Vamos ensaiar A música Era Porra caralho Em época de eleição Que era a música Que eu tinha que falar Sobre isso aí Sobre A galera só procurava Em época de eleição E tinha a música A Volta Tinha a música Santiu Que a gente não sabia Se era Santiu Seu tio Sadiu A gente não sabia o que era Só Santiu E acabou A música era só isso Então a gente tinha A música Santiu Santiu A gente tinha isso aí Aí foi Aí sei que aí No mesmo ano Aí tem uma louca Dizendo que ia embora Pra São Paulo E acabou a banda Acabou a banda E não E tinha hits Aí no Nacional Ah sim Que virou a época Que acho que Que Arqueiro 100 Tocou Mas tinha essa música Time hits Nacional Já era dessa época E aí sei que depois Não rolou Acabou Acho 96, 97 Aí quentei com banda Eu acho que quentei com banda Comecei a andar Comecei a voltar Andar Não voltei A andar O gol Dessa galera aí E aí a gente Passou a conhecer A Nação Zumbi Essas coisas E foi que a gente começou A pegar um pouco Aquele rock Punk rock Pesado Que a gente curtia Maricórios Pra começar a ouvir Nação Zumbi Shake Que Tosado Por um deles Cortou Encantado Essas coisas Foi quando Comecei a andar muito Com o Juno Gordo Que Pedro deixou de ser meu parceiro De cachaça Virou Juno Gordo Virou seu meu parceiro De cachaça Que era Um abisco Tinha uma bisveira Aquela bisveira Aguentou Eu no Gordo Com 130 quilos Eu com 80 anos Em cima daquilo Meu amigo Era em cima Daquela bisveira Subindo e descendo A gente não tinha nem Criado a GFB ainda Era pra comer na água Mas a gente vai A gente vai falar Da GFB É isso Deu Então assim Aí a gente Comecei A gente começou A comer água Em cima Dessa bis E Juno Gordo Alugava Acho que não sei Se era um Chevette Não sei Que carro Não é mais Que carro era Mas se era um Porto Não Porto Era do Pérex Não sei Que era um Chevette A mala do Chevette Era só Som Potente Botou o nome Blue War E aí onde ele parava Ligava o cabo E tome Rock and Roll Na praça Morando Incomodando Tudo E a todos Isso daí Entendeu E aí Eu já era Já tinha rolado Assim Já trabalhava Como mecânico Já batia muito papo Com o Zé Filho Nessa época Já O Zé Filho Superbrother Da galera Tive o prazer De conhecer o Zé Filho Na época O Zé Filho Ele era a menor Aprendida Depois voltei Para a Vale Eu mecânico Às vezes Ficava até mais tarde Bateia papo Com o Zé Zé Porra E aí Zézinho Como é que tá Me chamavam pelo nome De meu pai E tinha galera De lá da Vale Co-ordinados Os caras Também estavam Sempre ouvindo Rock e batendo Esses papos Então assim No final dos anos 90 Já foi assim Já começou a mudar um pouco E aí foi No final dos anos 90 A gente Começou a ter as bandas E aí Tem um lance Na live de Godolfredo Ele falou Que tocou Na praça Não lembro Se era Arqueiro Zen Não lembro que banda foi Isso é que tocou A gente treinava jiu-jitsu E aí tava no meio Jiu-jitsu Vai ter uma banda de rock Vai tocar lá na Morena Bela Ele falou Vamos lá Prestigiar a banda E prestigiar Quando a gente chegou Para prestigiar Então a gente acabou De chegar Para prestigiar Com seus queimões De baixo do braço Godolfredo No cenário dos vocais Eu lembro que Julio Malta Acho que fazia vocal também Era Tinha uma menina Riquel Fazia Back vocal Adriano Que era o que Teste da cabra Também tava tocando Nessa banda E as caras Começaram a sugar Do nada As caras começaram A chegar A galera do jiu-jitsu Sabe Esses caras do jiu-jitsu Aí Não sei o que Eu falei Porra Acabamos de chegar Para prestigiar Para os caras Chegando a gente E os caras Bora subir Bora quebrar todo mundo Eu falei Não Subir Quebrar todo mundo Até porque A gente não é vagabundo mesmo Mas os caras Falou Bora embora Aí fomos embora E aí se começou Aquela lenda Que a gente odiava Godolfredo E aí foi quando Também começamos A andar muito junto A gente se reunia Todos os sábados Da tarde Na casa de Val A casa de Val Tinha um quartinho Na frente E a gente se reunia Para beber lá E aí foi aí Que a gente fundou A GFB Na verdade Junho Godolf Deve falar melhor De onde surgiu O nome GFB Só lembra Que a gente começou Todo sábado Para beber Todo sábado Para beber E aí O Gordo Viu para comer Não Aquele disco Que você comprou Do Rats Que é o feijão Da cidade Dentro do O encarte É um cara Vomitando Eu quero fazer Uma camisa Com aquele cara E vou botar O nome GFB Galera Fuma Bebe Que é Todo mundo Chamando Galera Fuma Bebe Os caras Eram Cigarro Do cabrão Que eu vi Rony Em Júlio Gordo Os caras Era uma carteira Cigarro Acho que A cada meia hora Os caras Apareciam Uma chaminé Então virou O nome Fuma Bebe Não tem nada a ver Isso Mas Fuma Bebe É a parte do cigarro Dos caras Que era um cigarro Atrás do outro Rony E Rony Parecia umas caiporas E a gente bebia Muito domos Com coca-cola Muito domos Com coca-cola Novamente Chegava nas festas A gente já chegava Com a caixa De seis litros De domos Com coca-cola Abis O banco da abis Era cheio de domos Coca-cola Ligeiro Dentro da abis Entendeu Então Criou-se aí A GFB E aí Criou-se Essa Essa história Que a GFB Odiava a Godot Os caras Começaram a perturbar Os caras Eu falei Ele tinha Godot Mesmo Não, Godot Não sei nem quem Tem nada a ver Isso aí E criou-se Essa lenda Que a GFB Odiava a Godot E aí os caras Botavam Os caras Botavam Essa praça Acima de Godot Que a gente queria Pegar ele Na verdade Não existia isso A gente Anos depois Eu Meio gordo A gente Até hoje A gente tem a GFB A gente não pode Deixar de passar Até hoje Tem a GFB Então assim A gente Descobrando depois Que a gente era Odiado pela galera E a gente fica Odiado por quê A gente se reúne sozinho A gente come A gente não se mistura Chegava nos shows A gente ia com as camisas Da GFB Juro Grandão Gordão Val também Eu lembro de um ensaio Que nessa época Da GFB Criou a alergia Criamos a banda A alergia E o gordo Fomos fazer um ensaio No sítio de Bruno Chegou lá Roubaram um litro de domos De Val Porque Val virou satanás Val virou satanás Porra Roubaram meu domos Roubaram meu litro de domos Roubaram meu domos Não é que a cabrão Que estiver tocando aí Vou avisar logo Nem entrem Porque eu vou dar murcho Vou quebrar todo mundo Não quero saber se é amigo Que porra Quem é Sempre vou descontar Essa raiva no banco E foi dito e feito O bicho entrou Que precisou Cristiano parar A bateria Pra pedir a Val Pra diminuir Val Na moral Diminui aí Entendeu Então você sabe Que é a Val Que eu tô falando Rapaz Quando Val Quando a galera Da GFB Entrava no banho Por exemplo Se eu estivesse tocando E vi onde você Eu já falava Porra massa Tá agradando Tá agradando os caras É porque tá bom Tá pancada Tá porrada Porque era destruição Era destruição Júlio Gordo No bug É louco Val A GFB A GFB Pegou uma fama As vezes assim Até que foi lenda Chegou o show A gente tá chegando A gente tá chegando No show Nem entrar Cristiano já tava na porta Esperando a gente Tô esperando vocês Pelo amor de Deus Não briguem Não bagunçem Não arrumem Tem uma galera Tem uma galera De valentia Tem uma galera De feira Pelo amor de Deus Não arruma Em briga não Chegou esse ponto De Cristiano Fazer isso na frente Dos shows com a gente Porra eu falei A gente ficava Galera assim Você acaba Manda rirando Porra Mas a gente veio Pra curtir também E você tem um risco Você tem um risco Você tem um risco Olha lá Esse é abacaxeiro Eternizei o GFB na pele Você quer ir A gente teve um show Que a gente acabou A gente nem entrou A gente chateou Falou Então vou sempre Com essa aí Bora entrar Eu já tinha aquele Monza preto Chegamos na Afrição Pedimos a Carlinhos Pra ligar o som Ficava comprando Uma CD Relatento E daria no lado de fora Olha Carlos A gente não vai entrar A gente vai encontrar Você vendo a sua mão Vamos ficar aqui No lado de fora Curtindo o som aqui E aí Lascamos o Monza preto Lá no fundo A mala era só som mesmo E aí Então me curti Lá no fundo Essa foi a época Da GFB E aí Você que aí Recebeu o convite Pra tocar na Cabrunco Essa brincadeira aí Essa brincadeira Recebeu o convite Pra tocar na Cabrunco E aí Comecei a ir Fazer os ensaios A alergia Praticamente Posso dizer assim Que não Já Não vou dizer que não existia Era um sonho meio De Júnior Gordo Só ele Ninguém assim Compartilhava Tirando o Cristiano O Cristiano É um cara que Se você Qualquer ideia Que você der a Cristiano Ele compartilha Qualquer sonho Que você der a Cristiano Ele compartilha com você Ele chega junto com você Cristiano Eu não sei Por isso Então assim A alergia Era eu E Júnior Gordo A gente saia No quartinho Da Câmara de Cristiano A gente começou A sair lá No ponte De Mazinho Era um perrengue Da porra A gente tinha que alugar Carro Pra levar a bateria De Cristiano E depois alugar Carro pra devolver A bateria de Cristiano E Cristiano Sempre rindo Sempre rindo Só que isso é igual Eu fui no ensaiar Eu fui no ensaiar Eu fui no ensaiar De vocês Nossa guitarra Da Alergia Da Alergia Era ele Era ele Eu fui no ensaiar De vocês Isso mesmo Só que a gente chegava Só que a gente chegava Pra ensaiar O Miserável Me tirava das músicas Ficava tocando Chiclete E aquela banda Que tava no sucesso Era Padangue O negócio é Padangue Padangue Sei lá o nome que tinha E aí ele E aí a gente Porra Não tirou essa música Não Ele não Estou indo lá Tirar com o Leone Essa brincadeira Vem e falam Eu falo Gordo Porra Teve o show Que teve Comunidade Skate Rock A gente tocou A música A Alergia Só Subimos no palco Pra tocar junto Com a Cabronco A Cabronco Tocou A Cabronco parou A gente tocou Essa música E descemos do palco Foi o único ali Aí Adriano Que já tocou Nesse dia Aí Foi a única coisa Que a gente fez A Alergia Foi isso aí mesmo Aí depois eu fui Pra tocar Aí na Cabronco Teve o show da Babilônia Que eu já toquei Já eu Nido Cristiano Adriano Na guitarra Arrumaram outro cara Quando eu lembro O cara ia ser O segundo guitarrista Da Cabronco Não sei se alguém Lembra disso A Cabronco chegou A ter dois guitarristas Que era esse cara Adriano era Acho que Esse cara era amigo De Adriano Se era aluno De Adriano O cara Ficou como guitarra base E Adriano ia ficar Como guitarra solo Na Cabronco Teve show na Babilônia E aí eu toquei Nesse dia Toquei não Dividi com o Márcio Toquei metade do show Márcio tocou Metade do show E teve o show de Alagoinhas Que a gente vai deixar Pro final Né Era essa brincadeira aí Teve aqueles negócios De Adriano saiu da banda Eu não conseguia Acompanhar a banda E fui convidado A sair da banda também Eu falava Não vai Não aprende Tchau Amizade continua Ótima Amizade Tá aí até hoje Graças a Deus Então é assim É o que é ter com banda E aí nessa brincadeira Já foi já 2003 2004 Foi quando eu fui Já morar em Camaçari Mas cheguei em Camaçari Pause aí Pause aí Pause Tô vendo aqui Uma hora de live Faça Não Não é por isso Rapaz Eu não tô nem lendo Minhas perguntas Eu tô deixando você falar Que você já tá respondendo tudo As perguntas Tão tudo aqui Eu tô marcando aqui em vermelho Massa, velho Agora tem uma galera aqui Comentando Várias Várias paradas massas Aqui, velho E a gente tá Pra não perder Eu vou ler algumas coisas Pra vocês, certo? Os caras tão falando Tão falando dos moches Ah, velho Várias resenhas, viu? Só que eu tava deixando você falando Mas pera A gente vai voltar Vai voltar pro Camaçari Certo, beleza Ó Leone disse que Deu aula de baixo pra você Você tomou aula de baixo Sim, sim Foi, foi Não pode esquecer Leone, Leone Isso já foi na época Da Alegia, bro Leone que me passava Eu lembro que eu levei A música de Shake Tosada Levei umas músicas do Rats E o Leone ficou Pô, nunca esqueci Leone Fiz assim Pô, velho Rats parou essa pegada Da guitarra aqui Pô, eu não imagino O Rats parou Fazer esse tipo de som, não Lembro Nunca esqueci Que o Leone me falou isso Entendeu? Então já foi na época Da legenda Eu morava na casa De meu pai Leone foi meu professor De contrabaixo Acho que foi pra sim Professor Professor mesmo Eu só fui Leone Mas assim Que eu cheguei a pagar E a todas as aulas Leone falou Ó, velho Pra facilitar a tua vida Traz logo as músicas Que você quer pegar Pra gente pegar as músicas Que eu vou te ensinando Aí foi quando eu comecei a aprender O contrabaixo Com o Leone Márcio também era outro Cara que me ensinava muito Adriano não tinha Me ensinava Mas não tinha paciência Pô, velho Caralho Márcio você acaba Da risada, brother Porque tudo Tudo que eu Anotava Eu não sabia ler Partitura Então eu comecei a aprender Tablatura Que era só números Aí Márcio Márcio Quando eu fui Assumir o lugar De Márcio na Cabrunga Eu Anotava As músicas da Cabrunga Em Tablatura E Márcio Que é isso aí, velho Que porra é esse número aí Falando em Tablatura Mas que porra Tablatura E por que tu tá Conduzindo essa porra De cabeça pra baixo Que eu só sei Cabeça pra baixo Imagina aí, velho Eu colocava tudo Até hoje Se eu pegar alguma música No baixo da Tablatura Eu boto de cabeça pra baixo E sempre da direita Pra esquerda, velho Não sei nem de outra forma Não sei Não sei o que é que Minha mente processa Mas só sei Só sei ler Tablatura De cabeça pra baixo E da direita Pra esquerda Petrus fez uma associação Da Lobo Magazine Com o Lobisomem, né Você Ele falou mais cedo Mas eu gravei Eu não tô achando aqui Mas pergunta ele Perguntei depois Como era o nome da loja Porque ele trabalhava Ele deve saber Ele trabalhava no salão Não era louco Mas ele Com certeza Ele deve saber Deixa eu ver Quem mais comentou aqui Ivan Menezes tá aqui Jean tá aqui Deve ser Jean Branco Jean Branco Jean Branco É a reserva Jean Branco Jean Preto Jean Branco Jean Preto É clássico Até na demo Na demo da Cabruco Na demo da Cabruco Tem isso lá Valeu Jean Branco E valeu Jean Preto Pelo baixo Eu tenho emprestado O baixo É os caras Então assim Meu apelido Não era Lobisomem Meu apelido era Jean Preto Meu apelido era Jean Preto Por causa de Jean Branco Meu primo Entendeu? Os caras Porra, dois anos A galera Somos primos Os caras São primos Essas porções Então vai ser Jean Branco E Jean Preto Aí vai ver Jean Branco E vai ver Jean Preto Aí Rony me chamava Rony me chamava de Preto Melo Pra me associar Branco Melo Do Titãs Porque eu era um fãzão Do Branco Melo Principalmente na época Principalmente na época Do Playderman Quando ele tocou Contrabaixo Não sei porque Aquele homem insiste Em tocar contrabaixo Ele até toca melhor Do que eu Mas O Branco Melo Não é o Playderman Foi que eu fiquei Mais louco ainda Pronto Aí ficou essa Aquele de Jean Branco Jean Preto Ó Kiko avisou Que tá acompanhando Kiko avisou Que tá acompanhando A live aqui Ele mandou Uma mensagem Aqui pra mim Ó Avisa que eu tô Acompanhando a live Pelo Youtube Valeu Kiko Grande Kiko É Vou mandar um anul Aqui para os patrocinadores E apoiadores Do Serrinha Rock É Vou Aqui Fazer mais um Merchant aqui Da Agusti Cara Porque essa merece Agusti Cervejaria aqui De Serrinha Certo Meu último Meu último copinho Minha última tacinha Mas É Renan É Já quase derramo É Vou passar o telefone Aqui da Agusti Pra quem quiser Os caras se entregam No delivery 75 999 05 6060 Viu Quem quiser Pede aí Cerveja fabricada Aqui na Serra Aí o Tupimentel Blog Dando a maior força Pra gente Vitor Gordo Do Gordo Restaurante Retardo Burger Que mais Museu do Rock Cristiano Carvalho Esse é o cara É Jean Porra Você falou Do Retardo Burger Aí velho Você falou Do Retardo Burger Falou do Retardo Burger Deixa eu falar Uma coisa aqui Que você me levou Da parte do Mônica Depois eu falo Dessa parte aí Mas assim Você falou Das resenhas Eu pensei que Estava falando Dos mostres Que eu virei O homem dos mostres Parecia Parecia um paraquedista Se jogava mesmo Eu lembro Que o show Da cabrão Com comentários aqui já Vamos comentar sobre isso Quem começou Me chamar De paraquedista Foi Tinho Tinho que é capitão Capitão Anderson Tinho Tinho Começou Pô Vai ser parecido Um paraquedista Naquele Naquele mostre Que você deu Lá da cabrão Na praça Luiz Nogueira Aí nessa brincadeira De começar a dar mostre Eu comecei a achar Que eu era o cara Para dar mostre Deu um mostre Na show Do Archar Na semana santa Só que eu toco 5 horas da manhã Ficou lá bebendo Até 5 da manhã E aí deu um mostre E no que eu passei Passei entre os barras Da galera Pancada no chão Apaguei Quando acordei Já estava na Casa Blanca Massa Me chamando Para ir para Me chamando Para ir para Para o hospital Vem Bora para o hospital Bora para o hospital E eu Fazer o que no hospital Hospital Fazer o que no hospital Porra Tu caiu Tu desmaiou Você bateu a cabeça Você está sangrando E eu assim Rapaz Não Caiu Não caiu Você não está Lembrando Não Não deu Aí eu falei Rapaz Não Eu falei Não Não estou Lembrando Aí quando eu li Isso aqui Me dá tudo cheio de sangue Aí estava Márcio E Dio Que é a esposa de Cristiano No meu ouvido Vai embora Bora Bora Chama lá Chegou lá Deitei O cara raspou Minha cabeça Para dar os quatro pontos Aí Dio começou a brigar Com o enfermeiro Com o médico Mas Você está costurando o cara Sem dar Sem dar a anestesia do cara O médico Colocou para o dia Eu falei Pô O cara está Deu anestesiado de cachaça Tu quer que eu dei Uma anestesia Para quê Não vai fazer efeito O cara não está sentindo nada Tome quatro pontos Na cabeça De boa Eu sei que aí não aprendi Com essa não aprendi Eu vi Eu vi esse acontecimento Eu vi Eu estava lá Eu estava assistindo Estava no show Cagou Já estava amanhecendo Já Eu sei que Se não me engano Já deu um discurso De uma banda Que Sim Eu sei que aí Nessa brincadeira Eu não aprendi nada Com isso Veio um mostro No show Da placenta de sapo Placenta de sapo Fez um tocou Na Praça Lua E na Ogueda Também Veio um cara Do lado Deu um chute No palco Basteu Caiu Apagou Aí os caras da placenta Pararam Pediram fazer isso O cara Não tinha se machucado O cara Foi O que a placenta Estava tocando Lá Era 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 banda Era banda Para mim Para mim Estava substituindo A cabrão Eu não lembro Se a cabrão Tinha dado Uma parada Nessa época Foi quando Não estou Lembrando Agora Mas eu lembro Porque Acho que Fui para três O quarto show Da placenta de sapo Para mim Era o que me agradava Aquela banda Punk rock Seca Sem noção O que estava fazendo E Era Punk Era São punk É O que eu queria fazer Ninguém topava Que era fazer Alergia Que era um estilo Que iria ser Um estilo Cheio que tosava Ninguém queria fazer Ninguém topava E aí Acho que Para mim Que a cabrão Tinha dado Uma parada Nessa época E aí Surgiu a placenta E aí Eu comecei A ir para o show Ouvir Placenta mesmo E aí Pulei do palco Também No show da placenta Começando Pulei do palco Porra Porque eu meti a mão Quebrei o dedo Aí vai no outro dia Lá com a porra do dedo Todo engessado Lá para trabalhar Os caras Porra O que é que houve aí Quebrou o braço Um dia desse Estourou o joelho Um dia desse Agora Porra Ah meu irmão Rock and roll Os caras Rock and roll Aí os caras falam Pensa não poder ser Um rock and roll Que nem Zé Filho Zé Filho Todo certinho Zé Filho Todo certinho Zé Filho Vai pular de palco Zé Filho Vai pular do palco Quem vai segurar Zé Filho Pelo amor de Deus Quem se usa Zé Filho Zé Filho Por sempre Eu curti o rock Tudo Mas não tinha nem Lembro de Zé Filho Paixão de rock Mas os caras Queriam que eu fosse Um cara certinho Como o Zé Filho Que eram os roqueiros Que tinham assim Na usina Parar E trabalhar Porra Não tem como Rock and roll Então assim Você Deu um moste Você deu Um dos mostes Mais lindos Que eu já vi Foi você e Júlio Punk O Júlio Punk Foi na Morena Ali na Concha E você Foi na Praça Luiz Nogueira No Júlio Punk Você Você fruto Você fruto Foi sensacional Isso mesmo Essa aí Essa aí Ficou pra história Isso aí Eu lembro que Eu cheguei Do trabalho Acabando Eu já tinha tocado Eu tava tendo Trabalhado E aí Eu perguntei E aí Começou Agora Tava a música O que foi Que eu fiz Aí eu subi No Correu E aí Ninguém vai dar Moste Agora Rapaz Não Ninguém quer Dar Moste Não Todo mundo Aqui Cabreiro Que é praça Não sei o que Aí tá Que show Fechadinho Vou dar Meu moste Não pra galera Que eu dou Moste Subi No palco Os caras Não querem Deixar Subi Comecei A pular A música O que foi Que eu fiz Né Aquela parte Que tem A gente Acho que Entra tipo Um funk Entra um funk Comecei a pular No funk Lá Lido Regulou Aquele olho Assim Pô Aí eu fui lá Mandei a galera A gente abrir Mandei a galera Juntar Partei Tudo Vai pra trás Dei meu Pique Saltei Na época Eu treinava jiu-jitsu Eu pesava 62 Kilo Eu voava no jiu-jitsu Dando rolamento Foi sim Lemar Vaguinho Disse aqui O da praça Luiz Nogueira Foi o mais bonito Que eu vi na vida Vaguinho Falou aqui E eu também E ali Foi demais Eu lembro Quando eu cheguei Na segunda Eu lembro Quando eu cheguei Na segunda Jiu-jitsu Edmilson Me chamou Você tá proibido Dar rolamento Aqui Você tá tendo Essas forras Pra dar aquelas loucuras Lá na praça Você tá proibido Quando você pulou O cara Pensei assim Vai morrer Eu não acredito Quando eu vi você No palco Eu falei Vai aquela Descansar e morrer Agora morre A porra vai morrer mesmo A galera segurou Sei que Fiquei proibido Dar rolamento Na academia Caso disso Vai aquela porra Desse moche Depois teve um Moche também Na show da Motocore Você lembra disso? Boa E era assim Foi um dos melhores shows Pra mim Eu tava Mas não lembro Também deu um moche Esse também errei Esse também errei E aí Vamos pra Vamos pra Lembrei Lembrei Calma Rapaz Você tá Você tava cantando Shopping Shopping Você tava cantando Shopping 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 Então da Morena Bela Que rolou Uma confusão Confundiram você Com outra pessoa O cara Metou uma faca Com você lá E foi uma situação Bem delicada Sabe quando você tá Na hora errada Você não era pra Estar ali Era pra você Uma merda Com a sua vida Foi aquele dia Eu já não tava Fim de ir Não queria ir Pra ali Era o domingo De maquejada Na segunda-feira Eu tinha que trabalhar Eu tava mal visto Na empresa Porque muita segunda-feira Eu faltava Justamente por isso Que dia domingo Eu comia água Na segunda-feira Eu não ia trabalhar Gilvan pirava comigo Porra, ligão Tu não vê Segunda-feira Por que tu não trabalha Dia de segunda Aí eu Na meu cadê Porque dia de segunda É dia de branco O Gilvan ficou puto Comigo Com essa resposta Ele como é que é Eu falei Segunda-feira Dia de branco Ficou falso Ele ficou puto Esse aqui Nesse domingo Eu fui pra lá Chegou lá Encontrou todo mundo Começamos a comer água A Val me chamou Vamos lá A casa pegar o som Bora Fui pra Cadival Montando o som Plugamos lá Na barra de cabeça Ficamos lá Ficamos sabendo Que tinha tido uma briga Com o Ailton Com o cara de São Paulo Depois o Pedão Chegou falando Que ia bater Que ia fazer Acontecer E aí Meu amigo Desembolou tudo Já estava Em Feira de Santana Fudido E aí É um marco Que vai fazer O que Tem 18 anos Isso Graças a Deus Sobrevivi E por mais Para histórias Com aprendizado Na minha vida Isso aí Essa foi Essa foi pesadíssima Isso aí Quando eu subi Na hora Eu estava Eu estava com o seu irmão Eu estava com o Emmanuel Na época Na época A gente subi É Tem Velho Tem uma galera Falando comigo aqui Ó Daniela está mandando aqui Diga a Jean Para mandar beijo para mim Dani Do Do grupo É Do Santa Clara Daniela Deixa eu ver o que mais Tem uma galerão aqui Velho Jean E Aí velho Chegou o momento Que você se mudou Para a Camasari Em Camasari Você teve contato Com uma das Umas cenas mais Fortes aqui Da Bahia de Rock Inclusive Tive esse contato A gente foi Para diversos shows De Rock Lá E você Vivenciou Inclusive Há muito mais tempo Do que eu Essa cena Fala para a gente Como é que foi Essa experiência Cheguei para a Mara Em Camasari Eu dei uma maior sorte A empresa Trabalhando E Treinando Jiu Jitsu Saí da empresa Trabalhando Jiu Jitsu E conheci um camarada Chamado Machal Machal foi o cara Que abriu as portas Para mim Em Camasari Para muita Muita coisa Principalmente Rock and Roll Machal chegou Aí né Pronto Machal veio Botou Num circuito Da música Mérnica Maçarino E me apresentava Como um cara Que tinha Fazido parte E ter feito parte Da cabrão Cheguei Cheguei Em show Para entrar E nem pagar Os caras O cara da cabrão Entra aí Por sinal Tem uma boa Engraçada Que era Aqui nos shows Em Feira Santana Quando eu vinha Eu não pagava Cadaquele Brother Chamado Mongó Mongó Me confundia Entra aí Entra aí É o cara da cabruca Entra aí Eu não pagava No show Os caras me confundiam Anos depois Que eu estava Fazendo uma tatuagem Com Raimundinho Mongó Chegou Batendo papo Comigo E aí Você saiu da cabruca Não está mais cantando Por quê? Eu falei Me confundindo Com Nido Nido É o vocalista Eu toquei na cabruca Baixo Mas nem toquei Tanto tempo assim Ele Porra fila da puta Eu lhe boto No show de graça Aqui Você que é o vocalista Da cabruca Meu irmão Ah negão Não posso fazer nada Eu vou dizer que não quero Não quero E aí cheguei Em canaçaria E eu atunciava Essa mesma coisa Os caras falavam O cara da cabruca Ali Meu irmão Bora O cara da cabruca Aí Estou aqui Estou aqui Entra Eu entrava Meu irmão No show E aí Brother Foi quando eu comecei a andar Com o Machal Muito em canaçaria E aí o show Conhecia E aí o Machal Me botou no circuito Para a galera Da pernas cabeluda Que eu era a finção Da pernas cabeluda Que a banda fazia cover De nação zumbi Aí Hoje ainda O meu grande amigo Para mim O render Que é Eric Mazone Que é vocalista Que era o vocalista O segundo vocalista Da pernas cabeluda Mazone Depois fez carreira Solo Hoje está com a banda Chamada Afrocidade Nego d'água Que era um dos Percursionistas Da pernas cabeluda Claudinei Claudinei Rosa Grande amigo meu também Então assim Machal Me botou Num circuito Em Camarçaria Porque eu saí conhecendo Todo mundo Aí conheci A galera Da pernas cabeluda O pessoal Da Esqueci o nome Da banda agora Que a gente Cheguei a ver O show deles Na Astrolab Em Camarçaria Que era o casal Era não É o casal De amigos meus Que é Jair E Aline Que tinha uma banda Também Aline 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 Professora Aline Tinha uma banda Que era Camikaze Mas depois Eles fizeram Outra banda Esqueci o nome Agora Da banda De Jair Aline E o irmão Que faleceu Não foi isso? Não O irmão faleceu Não Que tinha uma banda De rock Lá em Camarçaria Não O cara Que faleceu Você está confundindo Com Alexandre Porque Alexandre Tinha uma banda Chamada Moby Dick Que era a banda De metal Os caras tinham A banda Moby Dick Moby Dick E aí você está confundindo Mas assim Aí já vi Essa galera Aí vim Conhecendo Aí quem foi mais Que eu conheci Pablício Pablous Conhecia Eu conhecia A clube de partidos De um show Que eu vi No palco do rock Em Salvador E um show Eu ia aqui no BNB Em Feira de Santana Aquele blues Meu irmão Porra de fuder Conheci Pablício Em Camarçaria Tenho uma grande amizade Foi uma grande amizade Que eu conquistei Tenho até hoje De fuder Pablício Às vezes está na live Eu estou lá Toca tal música Toca tal música Naquela agonia E Pablous Calma Lube Calma Lube Entendeu? Assim Estou sem Camarçaria Eu consegui entrar no meio Assim da galera do rock Porra Foi Vi muita coisa crescer Em Camarçaria Nascer Poder A galera Da Depivos Mesmo Marcelo Lembrou de Marcelo O fascista E eu fiz o teste Para entrar na Depivos Não passei Não passei Não aprendi Toca tal música Faltam Aquela porra Até hoje É E achei pouco Vendi os contrabaixos Cheguei a ter Então Cheguei a ter Três contrabaixos Vendi os contrabaixos Que agora Comprei um saxofone Agora você vê a merda O cara não consegue Aprender um De quatro cordas Que é trocar o saxofone Entendeu? Não está aí O saxofone Quem se ilude Com essas coisas Quem se ilude Com essas coisas É Filadélfia Filadélfia Que se ilude Com essas coisas Ô velho Tu já está com o saxofone Tira a música Flores Para a gente Fazer um cover Tu toca Filadélfia Tu ilude Nessas coisas Massa Tu fica iludindo Filadélfia Com essas coisas Irmão Acredita Vou fazer o que Mas eu tento Eu tento Não desisto Eu tento outra vez Então assim A cena De Camassari Foi de fuder E aí Nessa brincadeira Camassari Voltava a visitar Serrinha de novo Foi quando Eu pronunciei Foi quando A cena Rock em Serrinha Deu aquela esfriada E aconteceu Que eu não conhecia Mas apareceu Pelo menos Para mim A Zero Grau E a Parifox Foi as bandas Que eu vi Surgiria assim Uma hora Vem Camassari E os caras Falaram Então as bandas Amassari Acho que foi em 2007 Eu vim Para Camassari Para Serrinha E os caras É meu nome Negão A banda da gente Vai tocar lá Em Telfilândia Aí eu fui Para o show Da Da Firefox E da Zero Grau Em Telfilândia E foi nesse dia Que eu vim Começar a ter contato Também com Juno Malta Porque eu não tinha Avisado com Juno Malta Mas Tinha aquela ruga Com Juno Malta Porque ele mandou A galera do Jiu-Jitsu Tomando aquele lugar Então eu não queria a conta Aí Juno Gordo Que me falava Se você conhece Malta Malta não é esse cara Malta é outro cara É totalmente diferente Você tem que bater um papo Com o cara Tudo e tal Você vê o cara É todo mundo diferente Aí você começou a brincadeira No show De Malta Eu fui lá Peguei o carro Não E voltou para fuder Aí Numa semana Os caras tocaram Naquele bazinho Que tinha ali Descendo a rua Do Banco do Brasil Na esquina Que derrubaram Acho que virou Um bazinho Que a Zé de Oca Começou a tocar ali direto Aí eu comecei Puxando a Zé de Oca Com a amizade Com a galera da Zé de Oca Que já tinha Assim Com Mauro Alex Me fazia muita raiva Uma hora que me fez Pouca raiva Mas tinha amizade Com o Mauro Alex Tinha amizade Com Com o Vaguinho Cada 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 Muto Cório Kiko Quem era mais Leone Como sempre E Malta Eu passei a ter amizade Aí Então assim Foi quando eu comecei A voltar A frequentar alguns shows Em Serrinha de novo Começou a voltar Várias Aparecer várias bandas De novo Serrinha E tudo E aí comecei A voltar A frequentar A cena de Serrinha Que até então Não frequentava mais A cena rock de Serrinha Ficava sempre Com o Camassari Salvador Ia pra shows Marcava shows Com o Filadélio O Filadélio foi Que eu ia Se sacando Eu me margava Ia com chute E ratos O Filadélio foi Ia Acho que foi uma vez só Que eu cheguei lá Eu queria brigar com o cara O Filadélio foi Porra, bora sair daqui Show de Titãs Os caras tocando Os caras comemorando Acho que 25 anos 25 anos Sei lá 50 anos 30 anos Do disco Do Cabeça Dinossauro Do Cabeça Dinossauro E os caras estavam tocando Na íntegra Esse disco Como se tivesse Num vídeo mesmo Uma música atrás da outra Certinho Em ordem E tava lá O fundo do Cabeça Dinossauro E tá aí o Filadélio foi lá Curtindo E tá um cara atrás de mim Que pedindo epitáfio Eu virei Porra, que é epitáfio Desgraça Porra, epitáfio, meu irmão Porra, o Faltacum Não é embaixo Tá atrás de epitáfio Filada puta É isso aí Aí o Filadélio foi puxando Bora sair daqui Bora sair daqui Bora sair daqui E foi praticamente Esse que eu não puxei Eu fui com ele E camassari Realmente Foi É Camatão Camassari Peguei Jesus Eu fui Eu fui Eu fui com você Pra cachorro grande Matanza Pachorro grande Matanza Na praça Eu fui com você Do reis na praça Tudo de graça Na praça Nação Zumbi Nação Zumbi Na praça M.V. Bill Na praça Meu amigo Chico César É aquele Egípcio Do Joana Camassari Os caras tocavam Pra caralho Era bastante show E tinha cena rock De Camassari também Aquele bar da Rita Aquele Astrolábio Fechou Mas mudou do lugar Mas depois O John Sebastiambá Também Muito show de rock No John Sebastiambá A Casa de Taipa A Casa de Taipa Também A de Machal Era qual? Muito show A de Machal A de Machal Machal tinha um bar Que era chamado Machal tinha um barzinho Que era Conversa Fiada E depois A Casa de Taipa Machal também Arrendou A Casa de Taipa Machal tinha um chamado Eu lembro que Machal Machal já me colocou Em show Machal tem um Não Machal você tá falando Um espaço dele Que é o Armazém Machal tem um armazém 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 também Um show de escândalo Teve lá Teve um show de escândalo Várias bandas Também Vivendo do ócio Vivendo do ócio Eu não fui Foi no show do Armazém Que eu lhe apresentei A orelha Olha a orelha Aquele cara ali Tinha uma Tinha aquele cara Serrinha brother meu Tocou na banda Chamada Efeito Jaule E quando eu falei Efeito Jaule A orelha botou o mano No cabelo Porra A primeira banda De jeguito Caralho Vou lá bater papo Com o cara agora A orelha foi lá Se apresentou Até hoje Grande amigo da gente Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Com você Deixa eu tirar uma foto Com você Aí chegou Tirou uma foto Com o vocalista Feito Jaule Caralho Grande orelha Eu fiz o Machal Passar uma vergonha No conversa fiada Machal Porra negão Você tem uns DVD CD de rock Aqui na cor do boteco Não tem nada Traga pra mim Eu não tô aí não Acho que eu tava na academia Um negócio assim Mas Vá lá em casa Faça assim A porta abre Tem um estojo de CD Pegue lá O estojo de CD Leve Machal chegou Ela pegou o estojo de CD E tem escada de caneta Algumas bandas Só que tinha algumas bandas Só que Porra Você botava em MP3 As bandas Mas tinha as mídias de vídeo Que eram os filmes Aí Machal Leva a porra Do CD Pra botar lá no boteco dele Ele não colocou Um aparelho de CD Ele colocou Um aparelho de DVD Pra rodar Chegou lá O que foi que o aparelho de DVD fez? Leu a mídia de vídeo E aí tá lá o telão No boteco Cheio de gente E em vez de entrar a música Entrou a porta de um filme pornô E aí eu tô lá na frente Gritando Tira, 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 tira Desliga, desliga, desliga E o povo do boteco gritando Deixa, deixa Deixa aí, Machal Que sem entender nada Que no fundo não dava pra escutar nada E a galera gritando Uma galera gritando Tira, outra galera Tira, não deixa Aí eu corri Tira a porra do CD Caralho Aí Machal Não entendeu nada Aí Machal Que eu ponho um filme pornô aí Machal Eu sou filha da puta Você me deu filme pornô Não entendeu nada Você Você que pegou a porra do CD Lá Ô Gerardo Então Gerardo Então você comprou esse DVD Lá no InfoHockey Que vem com a capa do Titã Não sei se na verdade O DVD era outro De Vito Porra bicho É Muito troca Trocava Trocava Na moral Essa loja de Vito Também era cômica Chegava lá Botar o gorro do lado 500 CPU Reclamando Que ninguém queria trabalhar Com ele Porque o trabalho No trabalho que tinha Era só tirar o CD E botar o CD Tirar o CD E botar o CD Tirar casaco Bota casaco Ninguém queria fazer Esse trabalho Com o Vito Gordo E ele Porra Não vem Não Pago aqui Pago metade De um salário mínimo A galera não quer Porra Chamei aí fulano Pra trabalhar aqui Não quis Era onda Tinha assim Olha Você lembrou bem A CD Como era Tinha na house De Jean Meu primo também Jean também tinha uma house Que a galera do rosto Também se reunia Por fazer Cyber house Cyber house Cyber house Cyber house É bom lembrar Essa E aí Renan Já Eu Tô vendo aqui Não tem uma hora e meia Eu tenho que Lembrar aqui Das duas Últimas resenhas Além das Perguntas Se você tem perguntas Se não tem Isso Isso Eu sou o rei dos Vaguinho pegou Titãs Em Camasari Com você E Márcio Foi E eu perdi Esse show E Márcio Foi Isso mesmo Você Você era o rei De perder show Em Camasari Frejás Merda Que merda Eu era o rei Dos migos Era o rei dos migos Acho que Dos últimos migos Que eu paguei Foi com o Felipe Eu não conhecia o Felipe E aí Eu tava morando Em Dias d'Ávola E Inauguraram o Retá do Burg Eu só ouvia o Retá do Burg Por foto Instagram E a galera comentando E eu ouvia aquela Produção Do Retá do Burg Era uma produção Tipo 788 Porque 788 Eu não posso deixar De falar do meu Com o padre Adriano Com a evolução Do cara Pra mim Foi uma das melhores Evoluções De rock and roll Esse espaço de rock E serinha Sempre brinco Saímos do porão Do porão Do calor Da frição Com o ar-condicionado Do 788 Foi um Amigo Um boom Mesmo Se passar 788 Nossa Um beijo Um beijo Daniel Daniela Beijo Daniela E aí Brother Criaram Também O Retá do Burg Eu conheci O Retá do Burg Por foto Não tava tendo Condição de vir Conhecer E aí cheguei Num serrinho Do manual Me chamando Então tomamos Uma aqui Pra sentei Sentei Tava Felipe do lado Batendo papo E aí começou A conversa Interagindo com O Retá do Burg Aí daquela olhada Fiquei Esse Mauricinho Que é o Do Retá do Burg Vai pro cara Desse Cara de Mané da porra De Mauricinho Da porra Fiquei olhando Pra cara lá E Malta chegou Ontem Daí serrinho Falei Falei Peraí Vou falar com o Malta Estou lá Conversando com o Malta Malta Pô velho Aí você não falou Gostar da Placeta de Sapa Falei sim Gostar sim Esse cara Era o guitarrista Da Placeta de Sapa Pum Puta que pariu Minha visão Por Felipe Mudou na hora Já não era mais Aquele Mauricinho Dando do Retá do Burg Era o guitarrista Da Placeta de Sapa Aí já desci Já puxando Assunto Com Com Felipe Já consegui Tirar aquela barreira Do Retá do Burg Que era coisa De Mauricinho E aí comecei a bater papo Com o Felipe Porra Você conhecia Irmão As bandas toscas Punk rock De serrinha Aquele puro Punk rock Que tem muita gente Que acha que punk rock Tem que fazer as coisas Certinha Bonitinha Como o Ratos faz hoje Como o cara dos outros Faz hoje Os caras Ficam punk rock De serrinha Mesmo Minha opinião É essa Punk rock É isso mesmo Não deixa de escutar Lobotomia Eu não sei Eu estava falando Com o Felipe Mas eu estava Estava assistindo A cólera Estava assistindo Um documentário Sobre punk E o cara Do Enelfax Falando isso mesmo A gente era tosse A gente tinha Carra para tocar Ele falou No documentário Ele falou A Enelfax Era a banda Principal Mas eles falaram Que eles eram Tão ruins Que a banda de abertura Eles colocavam A rapazia principal Você vai ser A rapazia principal Que a gente é tão ruim Tudo mais Enelfax Então assim A passada Ele sabe Cara Esse documentário Esse documentário Rapidinho Esse documentário É o da Globoplay Foi o da Globoplay Mas eu vi no canal BIS Eu vi no canal BIS Cara Eu quero ver esse documentário Eu acho que eu sei Que o documentário é esse Mas eu ainda não assisti Mas eu consigo Marcando episódio 7 Então foi Comecei a bater papo Com o Filipe Comecei a bater papo Com o Filipe De novo De novo não Você ia trocar ideia Com o Filipe Até então Eu não conhecia o Filipe Praticamente 15 anos Quando eu tinha visto O Filipe 15 ou não 15 anos O Filipe Era pivete Era adulto E aí Comecei a trocar ideia Mudei minha visão Sobre o cara Puxa Um grande amigo E tudo Mas porra Como eu falo Eu sou o rei Dos reis 788 788 Adriano tem Me comiu pra caralho Esquece Comite Essas porra Aí 788 Muito show 788 Foi um barro Já Enquanto você fala Eu quero Eu quero um minuto Eu quero um minutinho Só pra ir no banheiro Vai lá Fala aí Com a galera Vou fazer o Filipe Vou aqui e volto Então sim Vou aqui e volto Vou aqui e volto Deixa eu fazer Fazer as resenhas As resenhas É isso aí Gosto das resenhas De shows que eu fui Primeiro show que eu viajei Mesmo assim Pra ir show Que eu viajei Foi um show Inesquecível Tinha um moleque 20 e 21 anos de idade A gente foi Passando o Antônio de Jesus Show da Charco Brunil Que era o vocalista E aí Na Kombi Só tinha a banda As únicas pessoas Que eu não fazia parte Da banda Era eu Bruno E isso Entrei com a mochila Com o litro de uísque Escondido Achando que os caras Não iam gostar Que os caras iam tocar E aí Filiando E aí Vai tomar uma Filiando Pô Vou não Filiando Porra Achava que você Ia me salvar Na volta Tomar uma Filiando Então abre o jogo Tirei um litro de uísque Filiando Uísque aqui Pra gente tomar Na volta Na volta E aí Saindo Isso acabando Da risada O show Do Santo Antônio de Jesus Foi de fuder Também Saindo pra conhecer Esse danão Como a gente fala O rei dos mico Sentamos num trailer Lá Pra tomar uma Enquanto o nome Da roda da banda E aí Tinha um cartaz Lá No trailer E Era um cara Que fazia Teclado Voz de teclado E a gente começou A dar risada Escolhambar o cartaz E aí Acho que massa Começou a fumar O velho Para de rir Porra Por quê? O cara do cartaz Era dono do trailer O cara do trailer Tava lá Com a cara fechadona Então quer dizer Que meu som é bosta Parou Vou vender mais nada Para vocês aí Assim que a gente Acabou Tomando duas ou três Cervejas E Curtindo o show Nesse show Me voltaram para cantar Música polícia também Filadélfia Não velho Vai tocar Música polícia No final da chatur Você vai cantar Porra Filadélfia Que ilúdico Eu sei cantar É ilúdico Eu sei tocar Vamos lá Aí Bruno Neu Vamos cantar agora Música polícia Aí virou Não, não, não Quem vai cantar Jean Aí me botou Para cantar Bruno Neu Bruno Bezerra Que hoje Tem seu sucesso Solo E aí Renan E aí Renan Show da cabrinha Show da catur Porra Foi massa Massa A galera Voltou Eu falei aqui agora Do show da charco E foi o Bruno Foi ótimo Foi ótimo também Esse show Acho que foi o primeiro show Que eu fui Assim Com a galera mesmo E com ansiagem Jovem Cabelidoso Confinado o Teddy Teddy também era o Vôde Da cabrinha Na do Teddy Via lá Aqui na do Teddy O Cristiano Levava Teddy Você vai com a gente Shows Shows Mais shows E aí brother Como é que diz A história que eu tenho Mais para contar É essas mesmas Só se alguém Me lembra mais Alguma coisa aí Mas olha Tem uma sequência De perguntas Aqui Para você Tem uma sequência De perguntas Para você E eu vou começar A largar aqui Porque como eu disse As minhas perguntas Você já foi respondendo Você foi respondendo Eu nem fiz a pergunta Você já foi respondendo Eu já fui Já fui Eliminando aqui Então agora A gente vai começar Aqui a fazer As perguntas Que a galera mandou Tanto no Insta Quanto aqui Na live Certo? Bom Deixa eu ver aqui Deixa eu mandar aqui Para a galera aqui A primeira pergunta É aquela pergunta Que não poderia ser diferente Foi Rogério Aspo Eu achei assim Que se traduzia Rogério Aspo Ele mandou assim Rogério Aspo Ele é do Act Revenge É uma banda De Salvador Do Jiu Jitsu Jiu Jitsu Acho Ele luta Arte marcial Não sei qual é A arte Eu sei Eu sei que é Rogério Qual é a pergunta dele Ele foi um dos caras Que mais insistiu Para acontecer sua live Ele falou assim De onde veio o apelido Lobisomem Como é que surgiu Esse apelido Fala para a gente Bom velho O apelido Lobisomem Eu ganhei na cidade De Camassari mesmo A gente do Jiu Jitsu Geralmente Todo mundo tem um apelido Um nome de guerra E aí quando eu cheguei Para morar em Camassari A galera do Jiu Jitsu Me chamava de Serrinha Serrinha para cá Serrinha para lá Serrinha para cá Serrinha para lá E aí eu sempre gostei De costeleta Nunca usei Nunca fui fã de bigode Mas gostei de costeleta Cavanhaca Essas coisas E aí eu cheguei Estava tendo um show Da pernas cabeluda Na praça Lá e eu fui Quando eu cheguei Lá estava o professor De Jiu Jitsu Alex E um aluno Chamado Renato O nome desse cara É morto Renato morto Quando eu cheguei Renato Fez assim Porra velho Esse bicho está parecendo Um lobisomem Aí eu comecei Da rir do que Ele está parecendo Um lobisomem O lobisomem Ele é velho Aí Rafa É velho Aquele lobisomem Do filme O garoto do futuro Com o Michael De Fox Dos anos 80 Está parecendo Aqueles lobisomes Daquele filme Aí ele é risada Tá bom Só que aí velho O que acontecia Eu pegava o porto Eu ia para o ponto de ônibus Para trabalhar No ponto de ônibus Esse Renato Ele trabalha na forte No turno da noite Aí quando ele chegava De manhã O ônibus da forte Passava em frente Ao ponto de ônibus Que eu estava O que é que ele fazia? Abria a janela E amanhã O lobisomem Isso era Todos os dias Da semana Todos os dias Esse cara fazia isso E aí nesse grito Todo o lobisomem O povo do povo do ônibus Já me olhava assim De cima a baixo Você vê A caraíba Não dá farda Para você ir trabalhar Você não vai trabalhar farda Entendeu? A Ford você vai fardado MSB você vai fardado Muita empresa Você vai com a farda Da empresa A caraíba não A caraíba Você vai com a sua roupa normal Lá que você Acessa a empresa Vai vestirar E coloca o fardamento É lá Mas não Então eu sempre Preta Camisa de roca Essas coisas Então O ponto de ônibus Todo mundo já me olhava Passava assim Lobisomem Aí ficou nessa brincadeira Os caras da carebra Viam ele gritando Lobisomem Começou a me chamar Na empresa de lobisomem E no jiu-jitsu Ele começou a chamar Lobisomem E pegou Aquele do lobisomem Aí esse nome Lobisomem Ele botou Esse Renato Renato Chamava de morte Beleza A mulherada Tá dominando Os comentários aqui Tava Vanessa Érica Roberta Tudo comentando aqui Ela tá A maior resenha aqui Viu Nos comentários Mandar um abraço Pra todos vocês Machado já chegou aqui De novo Tá aqui Mais uma pergunta Rogério Mais uma vez Rogério mandou duas perguntas Por que você parou Com a música? Com o que? Com a música Como é que é que é? Por que você parou Com a música? Não entendi Por que você parou Com a música? Rapaz, não é Não parei com a música Assim, banda Não vou dizer assim, velho Acho que a última vez Que eu toquei Assim, tocar o baixo Assim, tocar mesmo Foi quando Eu entrei no projeto Dos caras Dos titãs Que era A banda chamada Homens Primata E aí A gente foi pra Fui pra serrinha Lá pro Bumbo Do Tchê Baca O Bumbo de Baguinho E fizemos um ensaio Lá, velho Mas foi a última vez Que eu toquei assim Lindo Era pra ser o vocalista Da banda Ou é o vocalista da banda E aí Não fui pro ensaio Ficou eu e o Filadelfo Tocando Lá Falei Já estamos aqui Embora de sonhar Eu tocava e cantava E Filadelfo Tocava e cantava E aí desencanei, velho Eu não ia aprender mesmo Não vou aprender essa porra mesmo Essa porra quieta aí Convide até o dia de crescer Bora voltar a banda Bora não sei o que E aí eu falo Não consegui Não consegui aprender Deixa essa porra quieta aí E aí Hoje eu fico mesmo Como telespectador mesmo Que é mais fácil Só Só tocando aqui Só tocando aqui mesmo Outra pergunta É É Manuel Seu irmão Grande Manuca Manuca mandou aqui É Jean É verdade que tu começou a beber Com sete anos Sete, velho Rapaz Isso aí quem fala É meu pai, cara Eu fui morar em Cansansão E eu tinha seis anos E aí O pai fala que Quando chegou em Cansansão E Minhas avós falaram Ó Zezinho Tu vai ter que levar esse menino Pra voltar a morar com tu Porque a gente tá conseguindo Contra lá não Por quê? Rapaz Esse menino sai escondido aqui Vai pras festas Só volta a beber Chegar Não pode ver um resto de cerveja No copo Não pode ver uma cachaça No copo Que bebe Aí meu pai fala Eu lembro quando eu fiz 36, 36 anos Como é que pode Esse cara tá com 36 anos de idade 30 anos de cachaça E uma amizade dessa Não morreu ainda Meu pai que conta Essa história Que eu não podia ver Um resto de cachaça E meu pai também Teve um bar Meu pai teve um bar Também em 84 Ali onde hoje A lotérica de Naum Na praça Meu pai tinha um bar Chamado Bar e Restaurant Guatemi Que tem o bar Guatemi Indo pra Rodoviária E tinha esse bar Restaurante Guatemi Na praça Que hoje é a lotérica de Naum Ali foi um bar De meu pai Então ali Eu já com 10 anos de idade Era a mesma coisa Os caras Esse neguinho gosta de comer uma cachaça Esse neguinho gosta de comer uma cachaça Me dava E eu chamava Bom menino Quando você me chamava Quando você chamava E de ajudava Rapaz O homem não queria parar Eu falava Rapaz Esse Jean Minha brincadeira Jean Jean Felipe perguntou aqui Renan Como é que tu tá conseguindo Colocar os comentários na tela Eu sem querer Consegui colocar os comentários Aqui na tela Tá vendo aqui Não sei se você conseguiu Eu tô vendo aqui mesmo Velho Sem querer Eu consegui Porque eu cliquei aqui Depois eu ensino Eu tô vendo aqui também Eu tô vendo aqui Érica Érica Saldanha Perguntando Teve uma festa Que teve LS Jack Foi qual mesmo Não sei Foi Foi É pra Jô É pra Jô Não sei Ô Jean Tem umas perguntas aqui É Leone perguntou Eu sei que teve Que de abelha e serrinha É Leone perguntou É Jean perguntou aqui Ô Jean Leone O que passou Na fração de segundo Que antecedeu Sua aterrissagem No lendário Mostre fatídico Rapaz Tinha que ser Leone Entendeu? Rapaz Nessa hora Você não pensa muito não Só chama assim Me segura Me segura É só isso Lembro Eu pulei Cheguei pertinho Consegui girar Consegui girar E caí de rosto Certinho A galera me pegou De boa Sei que quando eu botei Os pés no chão Tava uma tremedeira Desgraçada também Porque A porra foi grande Foi longe Não sei o que deu Na minha cabeça Porque eu mandei os caras Ficarem bastante É isso mesmo William firme Isso mesmo Vaguinha Suco de limão Roberta fez pra mim Aqui Como eu tô podendo beber Roberta fez um suquinho De limão ali Mas foi louco Que se morte Rapaz Imagino Vitor perguntou aqui Chico Sainz É o que deu Vitor Esse gordo é otário Esse gordo é otário Porque eu fiz uma tatuagem E aí Voltei minha mãe do lado Meu pai do outro Aí ele Quem é esse aqui? Minha mãe Quem é esse aqui? Teu pai Esse aqui é Chico Sainz Chico Sainz é quem eu tenho Eu falei Basta se arrombar Se arrombar Esse bicho aqui Tá tendo Que ele tem Ó Alexandre Moreto Conhece? Eu acho que é do Jiu Jitsu É do Jiu Jitsu Inclusive quero mandar um abraço Pra galera do Jiu Jitsu Que com certeza Tá aqui presente A gente teve em média De 20 a 30 pessoas Até agora Nessa faixa Tenho certeza Que a galera tá presente E mandaram várias perguntas Pra você E vários Palminhas No direct Enfim Ó Ele perguntou aqui ó Por que parou de tocar contrabaixo? Mas você já respondeu Não foi? Mais cedo Teve outra pergunta Eu fui que nem aprendi 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 Eu não vou aprender Essa porra mesmo E como eu falei Tô me iludindo Agora com saxofone Não sei por que Mas tá aí Marvy 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 Quando surgiu Seu interesse Pelo ramo da música E o que te influenciou A gente falou sobre isso Mas se você quiser comentar Mais alguma coisa Foi no início Não Surgiu Como eu falei Surgiu através de meu pai mesmo Minha madrasta Surgiu de casa E como eu lembrei agora também Desse barco Que meu pai tinha Então meu pai Tinha um disco lá Até o Didi Tá lembrando É O Didi O Didi O Didi O Didi Escutava essas coisas aí Tem como Influência da família Não estar presente É Teteu Jiu Jitsu Perguntou aqui Você acha que o rock Está passando pelo pior momento Tanto no reconhecimento Quanto nos artistas Vale Acho que não Acho que não A gente está O rock sempre foi perseguido Sempre está falando Nessa parte Cultural Por causa do Nosso governante O rock sempre foi perseguido E sempre sobrevive Pode perseguir A vontade E vai sobreviver Sempre A gente vai Vai entrar governando E sair governando E o rock vai se manter O resto da vida Não tem como correr Pode perseguir A vontade Vai ter uma quedinha aí Porque Que não É como o Nido Tinha chamado Acho que o Nido Que tem um leito Chamado Donos do Poder São os donos Sei lá Não lembro São os donos do poder Eles se acham donos do poder Mas a voz é nossa Não tem como correr Vamos bater Eles falaram A queda na verdade É na mídia Porque as bandas Continuam surgindo Diversas bandas É isso aí Velho Vaguinho perguntou Você lembra Quando eu falei Aqui Escutar Não Eu falei Você lembra Quando a gente falou Que eu gostei Gostei muito E curto muito Eu escuto muito Edson Bônus Edson Bônus É uma letra que fala Mesmo que não toque No rádio Mesmo que não Mesmo que a TV Não mostre Aqui vamos nós Cantando o reggae É a mesma coisa O reggae é a mesma coisa A cena segue Firme e forte Ainda mais hoje Que a gente tem É Aí tem uma face De um bonde Que tá morrendo E não tá A galera Uma galera Diminuiu de escutar E acho que Uma galera Deixa de escutar Aí eles acham Que todo mundo Pode escutar Não É Jean Vaguinho perguntou Vaguinho fez aquela pergunta Que você sempre faz Pra eles Pra as lives Você coloca três opções Aí Vaguinho fez essa Pra você Jiu-jitsu Ó que pergunta Jiu-jitsu Rock'n'roll Flamengo Caralho Ave Maria Não tem Pode correr É o rock É o rock É o rock Não tem nem Que pensar muito É o rock Primeiro que assim Jiu-jitsu Eu faço Escutando rock Jiu-jitsu Eu faço Eu não fazia Escutando rock Tá lá O Flamengo Os cânticos Das torcidas Muitos cantos Das torcidas Vaguinho é torcedor Do São Paulo Ele sabe Que a galera De São Paulo Tem muito canto Tem ritmo de rock Então o rock É sempre Primeiro lugar Massa Tem a galera Que curte Jiu-jitsu Também curte rock Mas eu mesmo Vaguinho já me pegou Nessa vez Ele achou Que ele pegava Mas minha resposta Vaguinho Não vou desesperar Mas tava pronta Eu robo sempre Em primeiro lugar É música Em primeiro lugar Sempre Pode crer Já A última pergunta Aqui do Instagram De zero Ailton Ailton perguntou aqui De zero a dez Que nota A atual cena de rock É de serrinha De zero a dez Atual 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 Tem que falar muito É porque é da pandemia Tá tudo parado Atual A gente pode falar assim O momento da pandemia Quebrou tudo Mas assim Antes da pandemia Velho Velho Eu Como Acho que eu não vou dar um dez Não Não tem como dar um dez Infelizmente Tem uma galera ainda aí Que não Não luta pelo rock De serrinha E não vai lutar Não tem ponto de correr Cada que tem seu jeito De ser mesmo Foda-se Foda-se Mas assim Eu posso dar um oito Tranquilo aí Como eu falei Saímos do calor Da frição Com a torcida Do sete Oito Oito Hoje a gente tem O sete Oito A gente tem Um retardo burro Cristiano conseguiu aí Com muito esforço aí O dia municipal Do rock Que era uma coisa Que a gente não tinha Então hoje a gente tem Que se batalhar direitinho Tem verba Para fazer O dia municipal Do rock Cristiano construiu O museu do rock Mas se hoje Está com uma proposta Top Se vingar Não vai vingar Essa proposta de Márcia Que vai ter muitos Shows As bandas Que como eu falei Que não deixaram O rock Se deu aqueciado Mas levantou Sempre está indo aí Que a zero grau Sempre está aí Com o Luau Zero grau Deve voltar O Luau Zero grau Deve voltar também Feijoada Zero grau Que Vitor Corpo Deve voltar O rock nunca morre Pode como a gente falou Pode dar uma esfriada Tudo Mas correr não morre Então a nova que eu estou É a nova que eu estou Hoje a gente tem espaços Hoje que pode ser Nos representa Naquela época Tinha aflição Tinha Mas que era Não que era aflição Era Carlinhos Era um cara Que ele abriu muito espaço Para a gente Mas o cara Vivia daquilo Era um cara Não vou dizer que Era um cara capitalista Era um cara Que vivia daquilo Era a supervivenção Então o cara Tem que colocar Aquilo que Botava comida Na mesa dele Não que ia botar Então o Cristiano Ele é um cara Que eu falei É um cara Que ainda dá Muito ponto de faca Em Serrinha Para manter a cena Do rock de vida Vejo muitas pessoas Criticando E tudo Mas assim Para fazer o que ele fez De vida Deixa ele fazer Faz Muitas vezes Que dá a fazer Muito Não tem como Não dar Um outro Para não O 10 Como eu lhe falei Tem uma galerinha Ainda que Infelizmente Não sei Eu vou dizer Que tem um rei na barriga Mas vai Quando acho pertinente ir Quando acho conveniente Para eles irem Mas tem uma galera Tem um estúdio Que a gente vai sempre E pode Que é o estúdio De Baraquinho A gente invade Do nada Eu vejo Baraquinho Sempre Fazendo as lives Dele lá Tocando bateria E cantando Certo Então velho Essas coisas Que a gente sabe Continua Nossa velho Legal velho Vamos ver A gente É Eu estou colocando Os comentários da galera aqui E a gente vai encerrar A nossa live Eu quero que você faça As considerações finais Você quer falar mais alguma coisa Tem alguma outra coisa Que você gostaria de falar Velho Velho Só tem aquela Como eu falei A resenha final Minha considerações Velho Acabei de falar agora Né velho Soltar a cena de Serrinha Eu acho que assim A galera De Serrinha também Tem que sair um pouquinho Para conhecer outras cenas Não ficar preso A só Serrinha E em show Só que é show grande De banda famosa Vai em show mais grave mesmo Como o Cristiano Não faz direto aí Vai tocar Vai participar Faz daquelas intercâmbios Uma coisa que eu lutei muito Para fazer um intercâmbio De Serrinha Com a Maçaria Não consegui Que era levar a banda de Orelha Para Serrinha Na declínia Para Serrinha Nunca consegui Tem muitas drogas A gente não conseguiu fazer intercâmbio Eu acho que Precisa ter mais esse intercâmbiozinho E tocar Levar a banda de Serrinha Trazer a banda de fora Tem que voltar a isso Cristiano fez muito isso No final dos anos 90 E nesse ano 2000 O Cristiano fez muito isso Rapazes aqui Vinha muita banda De outros estados Também Que fortaleceu muito A cena Fortaleceu Serrinha Ficou bastante famosa Lá fora Graças a bem A Cristiano Essas coisas Como ele trouxe até Show Internacional Trouxe o guitarrista Martin Friedman Trouxe a banda Da Insic Esqueci agora Da Finlândia Não sei Mas As minhas considerações É essa Mas Como eu falei Você deixei para o final Foi uma cena Que Para mim Essa Posso dizer assim Que é a que mais me lembra Que mais me faz Rir Foi no show da Cabrinho Que é a Lagoa Eu acho que Eu não sei Já cheguei ali Contar isso Alguém Alguém lembra Dessa parte Eu acho que Ninguém deve lembrar Mas assim Como eu falei Eu fazia a parte da Cabrinho Fazia a parte da Cabrinho Que ela não fazia Ensaiava E não conseguia tocar Uma música lá A Ruts Do Sepultura Tempo depois Acho que o Márcio falou Já não vai conseguir tocar Essa música nunca Estão exigindo Que o cara toque Uma música Num baixo Que é feita Num baixo De cinco cordas Que era O Paulo Júnior Do Sepultura A música Ruts Num baixo Cinco cordas E num baixo De quatro cordas Então eu não conseguia Tirar o timbre nunca E não ia tirar nunca Só que era Exigido que tirasse Só que o Márcio falou Não vai conseguir nunca Nessa brincadeira Eu deixei o show De Alagoinhas E aí eu me preparei Todo para tocar o show Acho que tinha um reperto Que eu não conseguia Tocar a Ruts E aí chegou Na sexta-feira Decidiu que eu não ia mais tocar Não vai tocar mais não Não vai conseguir tocar a Ruts Não toca Então tudo bom A gente quer que você vá Para participar Para você Ver como é Tranquilo Aí Márcio me ligou Estou sabendo Que você não vai mais tocar Que vai tocar Só eu Por favor Vá E leve seu baixo Quero que você leve seu baixo Porque eu não trouxe o meu Para aqui Para a Márcio Aí fomos Para Alagoinhas E levei meu baixo E aí brother Como eu já não ia mais tocar Não tinha mais a responsabilidade De tocar O que é que eu fiz? Enchi brother Com Périx Foi aí Périx Daqui para lá Meu irmão Em alta No Domus Com Coca-Cola Quando chegamos Em Alagoinhas Parou no chão Desci do carro De Lélis Mais Périx A gente já estava louco Meu irmão Tinha uma galera Sentada Mandando a galera Entrar de graça Não Meus parentes Não sei o que Entrou Depois cobrava a gente E o Périx pagou Porque essa galera entrou Rápido Essa brincadeira Foi o show Da cada um Começou a tocar E Márcio estava Com problemas de coluna Márcio tocava sentado Aí tocou a primeira música Segunda música Terceira música Na quarta música Acho que foi na quinta música Tocou o roots E aí quando eu estou Lá do lado Bandeando Estou vendo o Márcio Com a mão assim Eu fazendo com a mão Assim Vem, vem, vem Eu quei ele Vem, porra Vem, toma aqui Toca aqui Aí eu subi no palco Peguei o baixo Para você tocar Eu toquei Aí toquei O Cristiano não viu O Nido não viu O Adriano não viu E aí meu amigo O show Todo mundo da cada um Que eu tocando lá Ninguém da banda Percebia Eu sei, brother Que aí Já no final Acho que A música Tato Nido fez aquela Pausa que ele sempre faz Na bateria Cristiano Aí, peraí Aí quando Na bateria Cristiano Cristiano foi dar um repito Quando ele deu aquele repito Que virou Ele me viu no baixo Aí quando eu vi O baixo O filme Eu não quero estar Na sua pele Não quero estar Na sua pele Cristiano não é ver Que ele não quer estar Na sua pele Cristiano gritava Para mim Devolva Devolva o baixo Eu amassi agora Devolva o baixo Eu amassi agora E aí eu toquei A música Tato toda Aí me acabei de dar risada Aí o Nido virou Para estar se entendendo Pô, cara O que é que está acontecendo Aí tocou a música Parou a música E o Cristiano Bora, devolva o baixo A Márcio agora E Márcio Deixa o cara terminar Já acabou o show Praticamente Só faz duas, três músicas O cara já tocou o show Todinho Deixa o cara terminar Não, não, não Pode devolver o baixo A Márcio Aí eu devolvi o baixo A Márcio E aí, meu Foi só alegria Esse dia na volta Que resenha Que resenha É, meu Tá sério Eu tô com o celular aqui Oi? Duas horas de live, né? Essa foi a live mais longa Da história do Serrinha Rock Desde junho que a gente faz A gente tá na quinta temporada Essa aqui tá chegando A duas horas Porque você, velho A gente começou a flexibilizar Os horários mais E é muita resenha, cara Só que eu vou te dar Uma notícia Tem resenha aqui Que eu acabei esquecendo Só tem um 7% Só tem um 7% do celular E não tá conseguindo Carregar aqui De jeito nenhum A gente vai Vai pra A gente vai Ter que encerrar Mas assim, velho A resenha que rolou Da galera aqui Eu comecei a descobrir Isso aqui De colocar o comentário Na tela Recentemente Agora Hoje nessa live E quero agradecer, velho Agradecer a você Por ter topado Fazer a live Aceitado Bate esse papo Com a gente E que você, velho Que você continue E esse cara Que tá sempre ativo Na cena Sempre participativo Sempre com muitas Histórias E Apesar Dessa cara de mal Muito Coração Desse tamanho E Porra, velho Você é um Um grande amigo meu E tenho certeza Que a cena De Serrinha Tem muito A agradecer a você Por todas as suas Contribuições Certo? E em nome da cena Eu quero agradecer, velho Muito obrigado Valeu E é isso aí Tamo junto Abraço pra todos Abraço pra todos Agradecer a todos Que eu Posso ter alguma resenha Que eu não tenha me lembrado Lá Ela tá me Lembrando aqui Das miçangas Eu não fiz propaganda Das miçangas dela Eu fiz sim Você finalmente Aprendeu a fazer miçangas Não faz mais miçangas Que quebra Me Vendeu uma miçangas Me fez uma pulseira lá Me encheu meu saco Pra comprar a porra De uma pulseira A pulseira quebrou No mesmo dia Aí Acho que agora Ela aprendeu Fez até Fez ufa Fez ufa Se formou ufa Pra aprender a fazer miçangas Brincadeira Primeira pessoa Que vai fazer ufa Pra fazer miçangas Mas de boa Agradecer a todos Que participaram Agradecer a todos A Erika tá aqui É suco de limão Não é suco de detox Rapaz Obrigado Erika Por participar Erika Uma grande blogueira De Dias D'Ávila De Serrinha também Mas acompanhou Muita coisa aí Ômega Black Live show de bola Brigadão Filipe meu irmão Prazer em me conhecer A gente vai bater Muito papo ainda Musou Cris Porra você É o cara que faz A cena de Serrinha Acontecer e sobreviver Candianga Candianga Porra Candianga Seguraça também Muito bom Muito bom Pois é Massa Então Tamo junto E que a gente possa Viver muitas histórias Ainda Nessa cena Valeu Vou encerrando por aqui Agradeço aí a todos Valeuzão Pra quem ficou até agora E quem acompanhou Essa live E até quinta Curta Compartilhe E siga a nossa página Abraço galera Valeu Vou lançar A rock agora Ver os comentários E depois você assista Pra você ter acesso Vou assistir Vou assistir Ver se teve muito mico Meu aqui Valeu Valeu Abraço a todos galera